Obrigado por baixar o livro na biblioteca eletrônica gratuita royalib.ru http, dois pontos, barra, barra, royalib.ru Todos os livros do autor http, dois pontos, barra, barra, royalib.ru, barra, autor, barra, ozovin, a sublinhado, Igor, ponto html O mesmo livro em outros formatos http, dois pontos, barra, barra, royalib.ru, barra, book, barra, ozovin, a sublinhado, Igor, barra, Putin, a sublinhado, protil, sublinhado, a medvedeva, sublinhado, sublinhado, chavaca, sublinhado, o buldogov, sublinhado, pod, sublinhado, do covron, ponto html Gostar de ler Igor Ozovin, Sergei Puchechuel Putin vs Medvedel Luta de Bulldogs debaixo do tapete Endereço para leitores Temos o prazer de recebê-lo, queridos colegas Por esta palavra ampla, colegas, entendemos todos os que não são indiferentes às teorias da conspiração como método de conhecer a realidade, escondida sob a espessura de mentiras e delírios Em todos os momentos, pessoas sãs não acreditaram no ponto de vista oficial do Estado e das instituições religiosas de poder, acreditando com razão que a verdade está em algo diferente do que todos estão tentando convencer O tempo, no final, sempre coloca tudo em seu lugar E, via de regra, eram justamente aqueles que duvidavam do ponto de vista geralmente aceito que acabavam acertando O famoso cientista russo e figura pública e política age Dugin, em sua obra fundamental Conspirologia, apontou com razão, durante os últimos séculos da história moderna, as teorias da conspiração na historiografia Nos estudos culturais e até na política cotidiana desempenham um papel tão significativo, e em alguns casos são um argumento tão pesado, que isso por si só nos faz estudar com atenção o fenômeno das teorias da conspiração No novo dicionário de palavras e expressões estrangeiras, publicado em 2001, esta palavra, Conspirologia inglesa, é interpretada como uma ciência que investiga atividades clandestinas, conspirações e sociedades secretas Assim como ciência Embora ainda exista uma opinião em amplos círculos científicos de que a teoria da conspiração, devido à frivolidade de sua metodologia, não pode reivindicar o papel de uma ciência independente, na melhor das hipóteses Pode ser de importância aplicada no âmbito de uma disciplina de ciência política ou religiosa Mas, ao mesmo tempo, muitos oponentes concordam que a teoria da conspiração, refletindo as realidades do mundo moderno Tem um aspecto histórico claramente definido que afeta muitas áreas humanitárias do conhecimento científico O que é a teoria da conspiração e é possível formular uma definição mais completa desse fenômeno? Não é possível responder totalmente a essa pergunta hoje, pois muitos aspectos desse fenômeno ainda são pouco compreendidos E, por último, mas não menos importante, porque a atitude negativa em relação à teoria da conspiração por parte da ciência acadêmica e das autoridades oficiais é a principal barreira para o estudo completo desse fenômeno social Demonstrando sua incrível vitalidade desde os tempos bíblicos até os dias atuais Alexander Dugin caracteriza esse fenômeno da vida social da seguinte maneira Se nos anos 60 e 80 do século passado as teorias da conspiração eram o destino dos excêntricos marginais e dos tabloides mais amarelos Nos anos 90 tornou-se um fenômeno da cultura de massa A descoberta começou com a série Arquivo X, onde os agentes de inteligência Mulder e Scully investigaram todos os tipos de possíveis conspirações e incursões, ilustrando uma gama infinita de fantasias de conspiração A verdade está lá fora, diz o lema de Arquivo X, a verdade não está aqui, a verdade está escondida Este é o primeiro gesto de uma atitude conspiratória em relação ao mundo Significa estamos sendo enganados, portanto, devemos chegar ao fundo da verdade, seja ela qual for Obviamente, a verdade que precisa ser desenterrada deve ser algum tipo de impressionante Caso contrário, não seria interessante e não haveria razão para escondê-la, argumentam os teóricos da conspiração A teoria da conspiração está gradualmente se tornando um estilo legítimo, uma espécie de moda E há motivos para acreditar que este não é apenas um hobby de curto prazo, mas uma tendência social sustentável Os últimos dez anos apenas confirmaram a exatidão das conclusões de Alexander Dugin Mesmo que não levemos em consideração um fenômeno da cultura de massa como o dambrovinismo Devemos afirmar que agora quase todo o segundo sucesso de bilheteria, seja um livro ou um filme, está de alguma forma misturado com teorias da conspiração Do ponto de vista dos estudos culturais, Alexander Dugin explica esse fenômeno pelo fato de que a teoria da conspiração é uma manifestação típica da cultura pós-moderna Quando uma atitude crítica em relação à realidade circundante implica a imposição de vários contextos históricos e expressa por uma total desconfiança do princípio racional na política e na arte A atitude positivista em relação à história é ridicularizada, enquanto há crença em uma conspiração, forças ocultas e poderosas organizações secretas, em uma mão invisível e em um mundo nos bastidores que controla invisivelmente o curso da história É percebida quase como uma religião dogma Embora seja contra o dogmatismo acadêmico, tanto na ciência quanto na religião, os teóricos da conspiração, em primeiro lugar, agem Este é o principal paradoxo cultural das teorias da conspiração Mas se a teoria da conspiração como fenômeno da cultura de massa praticamente não levanta dúvidas sobre sua existência, então qual é a base social desse fenômeno, falando na linguagem das estatísticas? Há uma resposta para esta pergunta também Como ilustração clara, vamos citar os dados obtidos pelo Tzion durante uma pesquisa sociológica no território da Rússia em dezembro de 2008, quando estourou a crise econômica e os ânimos de protesto começaram a crescer no país Assim, em média, 38% dos russos não confiam nos relatos da mídia sobre a crise econômica Além disso, os que menos confiam na mídia, 45% dos entrevistados Diferiram pessoas com ensino superior e superior incompleto, assim como pessoas com ensino médio especializado, 39% Portanto, não surpreende que o maior grau de desconfiança em relação às informações da mídia oficial tenha sido observado em cidades com população superior a 500 mil habitantes Foi essa categoria de cidadãos que se tornou o público-alvo do primeiro portal de conspiração russo na internet, Conspirology.org, lançado em maio de 2009 Nos últimos tempos, dezenas de estudos foram publicados nas páginas do recurso da internet que criamos, afetando da posição de conspiração os temas mais prementes da vida sociopolítica do país Muitas dessas publicações na internet causaram ressonância significativa e trouxeram suas mudanças para a agenda política E agora a editora Eialza, juntamente com Conspirology.org, está lançando uma nova série de livros que não apenas continuarão as tradições de pesquisa que estabelecemos Mas, esperamos, farão uma contribuição significativa para o desenvolvimento de teorias da conspiração domésticas Acima de tudo, a abordagem da conspiração é típica para a análise de processos políticos Aqui a teoria da conspiração recebe um apoio de massa muito amplo e agradecido O poder, mesmo nas sociedades mais democráticas e transparentes, sempre prefere a confidencialidade A maioria das decisões políticas são tomadas a portas fechadas, e a mídia nunca consegue realmente penetrar nessa cortina A zona da sombra bastante real e pragmaticamente explicável cresce entre os observadores ativos a um tamanho incrível É assim que nascem os mitos sobre todos os tipos de conspirações Sistemas de raízes ocultas e conexões secretas são formados Rumores sobre sociedades secretas sinistras e agentes de influência aparecem Escreve Dugin, e é difícil discordar dele Nossa participação neste projeto conjunto é especialmente picante pelo fato de que antes, mesmo antes de se envolver em teorias da conspiração Os autores dessas linhas, sendo jornalistas profissionais com 20 anos de experiência Participaram repetidamente de várias campanhas políticas como tecnólogos de relações públicas Que agora dá a muitos malfeitores uma razão para interpretar nossos estudos de conspiração como um novo formato para a manifestação de RP negra voltada contra os que estão no poder Assim, no fórum do portal da internet Public Opinion durante a tempestuosa controvérsia sobre o surgimento do recurso Conspirology.org na web A discussão mais acalorada foi causada pela pergunta feita por Alexander Crutow, um venerável jornalista, laureado do prêmio Artyom Borovic, qual é a diferença entre pessoal de relações públicas e jornalistas e qual deve ser a profissão de jornalista? Uma pergunta aparentemente tão simples, no entanto, no ambiente profissional revelou uma gama muito ampla de opiniões, algumas delas até polarizadas Mas, a esse respeito, ficamos mais surpresos com outra coisa, na própria formulação da questão, bem como no decorrer da polêmica que se desenrolou, da qual teve a parte mais ativa, inclusive teóricos da conspiração Foi lançado um modelo que exclui completamente o direito à existência do jornalismo de conspiração como tal e, portanto, a própria teoria da conspiração Isso, no entanto, se encaixa no esquema geralmente aceito tanto pela comunidade da mídia tradicional quanto pela comunidade de especialistas, onde os teóricos da conspiração profissionais, por causa do domínio dos marginais das teorias da conspiração Nenhum lugar ao sol A esse respeito, Alexander Dugin, e somos totalmente solidários com ele, tem sua opinião especial, na ciência política aplicada e no jornalismo político, o método da conspiração tornou-se o mais difundido Na maioria das vezes o observador e comentarista das ações das autoridades não conhecem todos os antecedentes do que está acontecendo e completam os links ou fatos desconhecidos voluntariamente A teoria da conspiração é um assistente inestimável nisso Se não há conexão óbvia e transparente entre uma figura ou evento político e outro, mas eles devem, de acordo com a lógica de um artigo ou comentário, estar conectados entre si, sugere-se um método de conspiração A essa conexão, mas está oculto, está é uma conexão secreta E se os próprios personagens principais negam publicamente essa conexão, eles apenas confirmam a conjectura sobre sua existência Quanto ao voluntarismo manifestado neste caso, tal avaliação não desacredita e não pode desacreditar os teóricos profissionais da conspiração por definição Porque o voluntarismo neste caso atua como uma manifestação do princípio subjetivo, sem o qual qualquer processo criativo é simplesmente impossível E as teorias da conspiração são sempre criatividade E os teóricos da conspiração, junto com jornalistas ou pessoal de relações públicas, têm todo o direito a isso Tudo isso significa que o jornalismo de conspiração como gênero não pode existir fora do campo das teorias da conspiração profissionais O que significa que você ainda precisa fazer uma escolha entre jornalismo e teorias da conspiração, como, por exemplo, entre jornalismo e RP? Esta questão requer consideração separada Alexander Dugin aponta Há uma regra de ferro na lógica da conspiração A ausência de evidência é a melhor evidência, porque a verdade está lá fora Então, o método da conspiração, e qualquer ciência é baseada no método Ainda existe, portanto, a própria teoria da conspiração deve ser percebida como uma disciplina científica, ainda que aplicada Neste caso, em relação à ciência política, cujos fundamentos básicos devem pertencer a qualquer jornalista político que se prese E não apenas um teórico da conspiração profissional Mas se o teórico da conspiração clássico descrito por Dugin Não abre exceções à regra de ferro que o autor deduziu Então o jornalista da conspiração nunca deve basear sua versão apenas na ausência de qualquer evidência Porque a própria formulação da questão desta forma pode causar total perplexidade no leitor Em outras palavras, no cerne de qualquer versão conspiratória de eventos ou fenômenos analisados por um jornalista conspiratório Deve haver uma lógica de prova, e não uma negação do contrário Essa é a diferença fundamental entre os representantes da chamada teoria da conspiração em massa Pessoas que se consideram teóricos da conspiração Dos jornalistas da conspiração Que são considerados teóricos da conspiração por todos ao seu redor Inclusive colegas da oficina jornalística Essa é toda a diferença entre a cultura pop Da qual a teoria da conspiração é parte integrante E o jornalismo profissional da conspiração Cuja plataforma de informações na Runet se tornou nosso portal da internet Conspirolog.org A propósito, de acordo com Rambler No final de janeiro de 2009 Pelo menos 3 mil mídias online funcionavam em Runet Entre as quais, antes de nosso surgimento Não havia uma única publicação online se posicionando como um portal de conspiração Mesmo as publicações de Dugin na internet não se posicionam abertamente nessa qualidade Embora o tema da conspiração esteja invariavelmente presente em suas páginas Agora, com o lançamento do primeiro livro desta série O jornalismo de conspiração saiu com segurança da realidade virtual Para as prateleiras das livrarias do país E estamos confiantes de que, apesar da enxurrada de críticas bastante previsíveis O IAUS Editora conseguirá reverter o clima pernicioso da hipocrisia política reinante na sociedade Essa prática de duplos pesos e duas medidas Quando a conspiração é ridicularizada Mas seus métodos são usados na prática por quase todos os jornalistas que escrevem sobre temas políticos Foi apontado em seu livro de Alexander Dugin Em todo caso, entre os comentaristas políticos Conspiração moderada a métodos são mais do que comuns O formato curto de uma coluna ou comentário de TV não é adequado para uma ciência política sofisticada Ou para uma apresentação sistemática de um conjunto de fatores complexos que levaram a uma determinada decisão política Às vezes é necessário, mesmo tecnologicamente, comprimir uma explicação ao limite O formato de uma conspiração ou acordos secretos é ideal também neste caso Por um lado, o significado é claro para o público E o há falta ou ausência total de detalhes Evidências e argumentos é explicada pelo fato de que tudo o que aconteceu foi se desenrolando nos bastidores Isso é especialmente convincente se representantes de serviços especiais Ministérios e departamentos de aplicação da lei, etc. estiverem envolvidos no caso Aqui, névoa e segredo se tornam algo evidente Lembre-se dos comentários políticos louquazes de Sergei Dorenko e Eugenik Zelio ou Mikhail Leontiev E você entenderá exatamente do que eles estão falando E, finalmente, a última citação de Dujin Que finalmente coloca tudo em seu lugar e confirma nosso ponto de vista sobre a existência do método da conspiração como tal Ou lojas ocultas Mas a metodologia original da estrutura da conspiração é geralmente a mesma em todos os casos Seja como for, as teorias da conspiração são tão difundidas na sociedade moderna Tanto como uma cultura de massa quanto como um estado de espírito Como uma estrutura de análise política e até como um método de pesquisa Que requer uma consideração cuidadosa E, atitude para consigo mesmo Em conclusão, gostaria de dizer algumas palavras sobre o nosso sonho acalentado Esperamos que a implementação do projeto conjunto da editora Yalzi e Conspirology.org Seja o primeiro passo para a criação de uma organização sem fins lucrativos Que reúna todos os teóricos da conspiração russos A Russian Conspiracy Society, RCS Cuja plataforma de comunicação será a nova série de livros Esperamos que a nova organização pública se torne uma parte significativa da comunidade De especialistas russos e influencie significativamente o clima político no país Teremos o maior prazer em cooperar com todas as pessoas interessadas na implementação desta ideia Jornalistas, analistas políticos e econômicos Veteranos de inteligência, historiadores, sociólogos, estudiosos religiosos e esoteristas Bem como com outros especialistas que expressem o desejo de reabastecer o tesouro de conhecimento de conspiração nesta série de livros Consideraremos prontamente todas as suas propostas para a publicação de novos livros E ouviremos com grande atenção qualquer crítica construtiva dirigida a nós Esperamos que você seguie por critérios exclusivamente objetivos na avaliação dos modestos resultados de nosso trabalho Leitura fascinante para vocês, colegas e novas descobertas de conspiração Igor Osovin, Sergei Puchechuel Prefácio Em março de 2012, a sexta eleição presidencial na Rússia será realizada Não seria exagero dizer que não só o nome da pessoa que governará o Paris nos próximos seis anos Mas também o vetor estratégico do desenvolvimento do Estado russo depende do resultado dessas eleições Continuará o rumo à modernização da economia Ou as reformas iniciadas voltarão a ser travadas sem explicação Teremos finalmente um mercado verdadeiramente civilizado ou Como antes, a burocracia estatal sufocará quaisquer brotos de livre concorrência e inovação pela raiz? Será possível na Rússia criar um sistema real Em vez de declarativo, de valores democráticos que se tornará a base do sistema estatal Ou a Constituição continuará a ser percebida como uma espécie de formalidade que não obriga ninguém a qualquer coisa? Estas e outras questões vitais para o país devem ser respondidas após 11 de março de 2012 Mas, creio, saberemos algumas das respostas depois de 4 de dezembro de 2011 Quando serão sintetizados os primeiros resultados das eleições de deputados da Duma Estatal da Assembleia Federal da Federação Russa da sexta convocação? A menos, é claro, que a atual legislação eleitoral da Federação Russa tenha mudado drasticamente Um estado de emergência ou lei marcial não tenha sido introduzido no país E o presidente da Federação Russa não dissolva a Duma Estatal antes de seu mandato Pois em qualquer um desses casos não poderá haver eleições Mas se não houver circunstâncias de força maior Os deputados recém-eleitos receberão seus mandatos não por 4 anos, como era antes, mas por 5 anos Não é segredo para ninguém que a principal intriga da nova temporada política Dependerá de quantos votos o Rússia Unida ganhará nessas eleições Que tenta se esconder às pressas atrás da bandeira da Frente Popular de toda a Rússia A saber, se Vladimir Putin apresentará sua candidatura ao cargo de presidente da Rússia Afinal, é bastante óbvio que a decisão sobre sua nomeação será tomada apenas pelo próprio Vladimir Putin Que, tendo recebido um quadro real das preferências eleitorais Pesará todos os riscos e calculará todas as possíveis consequências de sua participação Nas eleições de 2012 e campanha presidencial Mas não é de todo óbvio que o segundo tandem democrata, Dmitry Medvedev Atrasará a decisão sobre sua nomeação para presidência até que Vladimir Vladimirovich decida sobre o assunto E isso também não é menos intrigante do início da temporada política Agora, um grande número de opiniões e julgamentos Bem como previsões de vários analistas políticos especialistas sobre as próximas eleições para a Duma E a campanha presidencial de 2012 São lançados na circulação da informação pública E se não levarmos em conta o valor substantivo de todas essas conclusões e previsões Podemos dividi-las com segurança em duas partes quase iguais Por um lado, haverá as conclusões daqueles que acreditam que Putin e Medvedev, apesar de diferenças que surgem entre eles São tudo o que eles jogam junto em seu próprio jogo e, por outro lado As conclusões daqueles que partem da convicção de que um confronto político real, e não ostensivo, está ocorrendo entre Putin e Medvedev Ao mesmo tempo, tanto para aqueles como para outros, uma ninharia tão insignificante como o fato de acordos preliminares alcançados em 2008 ou antes fica em segundo plano Porque ambos entendem muito bem, na Rússia, onde o estilo político de Bizâncio rege o show Essas garantias custam exatamente o que o próprio fiador as estima O maior expediente político é a estrela guia que sempre iluminou o caminho de qualquer político, e não apenas na Rússia A política de bastidores da Nova Rússia é geralmente um tema fértil para os teóricos da conspiração Especialmente agora, quando a opacidade das decisões políticas que estão sendo tomadas E o baixo nível de confiança pública nas fontes oficiais de informação formam na mente do público um outro mundo paralelo de gauta política Que, por trás das ameias do Kremlin ou atrás das portas de carvalho dos escritórios da Casa Branca, vive sua própria vida separada e desconhecida Esse segredo sagrado do poder é produto do próprio poder, que não confia em seu povo, se isola de seu povo, despreza seu povo Como exemplo, aqui está apenas um pequeno trecho de um texto que publicamos no final de março de 2011 no site Conspirology.org Conhecendo perfeitamente o cenário político que se desenrola pela equipe de Vladimir Putin, o círculo íntimo de Dmitry Medvedev está fazendo todos os esforços para impedir sua implementação Foi com esse propósito, como acreditam os analistas, que um escândalo de grande repercussão foi iniciado, que resultou nas páginas do influente jornal de negócios Vedomosti Estamos a falar do facto de Volodym, sendo o chefe do aparelho do governo da Federação Russa, ser o responsável pelo horário de trabalho do primeiro-ministro É ele quem planeia e aprova a hora e o local de determinados eventos com a participação de Putin As mesmas funções, mas apenas em relação a Medvedev, são desempenhadas na administração presidencial pelo primeiro vice-chefe da administração presidencial da Federação Russa, Vladislav Surkow, com quem Volodym mantém relações amistosas Assim, tanto Volodym quanto Surkow praticamente paralelizam no tempo todas as reuniões-chave com a participação das primeiras pessoas do Estado Obrigando os funcionários do mais alto escalão a fazer uma escolha difícil para eles, na atual situação política, a quem ir, para Medvedev ou Putin? No entanto, os secretários de imprensa de ambos, Natalia Timakov e Dmitry Peskov, respectivamente, refutam oficialmente esta informação O que apenas aumenta o efeito cumulativo de tal recheio Os analistas ainda precisam descobrir a situação É um jogo coordenado do tandem dominante, executado em estilo bizantino por Volodym e Surkow Ou é uma evidência real de um confronto nos bastidores, e agora aberto, entre dois candidatos ao poder supremo na Rússia? E há muitos desses exemplos em nosso livro É claro que, ao trabalhar neste livro, não nos propusemos a tarefa de cobrir toda a camada de problemas que se encontram no plano dos interesses que se cruzam de ambos os tandememocratas Sim, isso não é realista, em primeiro lugar, em termos do tempo que nos dedicamos para escrever este livro Você não encontrará nele uma análise aprofundada dos conceitos políticos opostos refletidos nos relatórios sensacionais do Instituto de Desenvolvimento Contemporâneo, em Sor, do Centro de Pesquisa Estratégica, CSR e de vários outros grupos intelectuais de influência política oculta O tema Reiniciar a Democracia e as Alternativas para o Desenvolvimento do País foram amplamente divulgados na mídia e analisados detalhadamente por especialistas políticos Os teóricos da conspiração não jogam em um campo estrangeiro E se o fizerem, então, como mostra o tempo, eles geralmente perdem Portanto, por quê? Por outro lado, você encontrará neste livro uma grande quantidade de informações que, por seu caráter provocativo ou, como alguns têm certeza, politicamente incorreto nunca serão objeto de um exame minucioso por parte da comunidade de especialistas engajados pelas autoridades Que arrogantemente considera esse tipo de teorias da conspiração não dignas de sua atenção Mas é precisamente nesses tecidos, em nossa opinião, que se esconde a agulha cocheia dos que estão no poder que se sentem totalmente seguros apenas enquanto as conclusões dos teóricos da conspiração forem tratadas como contos de fadas Acredite nesses contos de fadas ou não, você decide Mas lembre-se, basta mergulhar neste mundo fabuloso de uma vez por todas para se livrar do véu da mentira em que o mundo da vida cotidiana ao nosso redor está envolto Como disse um dos heróis da trilogia de filmes The Matrix, neste caso, não haverá como voltar atrás Capítulo 1 Origens Na última década, muitos livros foram publicados na Rússia, cujos autores tentaram explorar o fenômeno político de Petersburgo Como exemplo, basta citar os primeiros trabalhos sobre o assunto São Petersburgo contra Moscou, ou Quem é quem cercado por VV Putin de Boris Maso, 2003 E Leningrader's in the struggle for power de Viktor Stepakov, 2004 No entanto, apesar da abundância de material histórico e puramente biográfico, esses e outros autores nunca conseguiram responder a principal questão que preocupava os círculos políticos da Rússia no início dos anos 2000 Por que exatamente as pessoas de São Petersburgo tiveram a oportunidade de realmente monopolizar o poder no país? Várias tentativas de responder a esta pergunta, contando apenas com fatores políticos externos, como, por exemplo, o papel especial de Sobchak ou a influência da equipe Chubais, não levaram a nada E o papel especial de Anatoly Sobchak na chamada quebra do sistema totalitário da URSS, e a enorme influência nos processos políticos da chamada Rússia Democrática do principal privatizador do país Anatoly Chubais Tudo isso são antes consequências do que causas A chegada de Vladimir Putin ao Kremlin com sua equipe tornou-se a mesma consequência de circunstâncias muito mais ocultas da política secreta Mas qual é o principal motivo? O que é uma causa causar um, a causa de todas as causas, como diziam os antigos romanos? Para responder a esta questão fundamental da história política recente da Rússia, é necessário rejeitar os estereótipos da mídia que se desenvolveram na consciência de massa de várias figuras públicas e examinar seu papel nos processos políticos do passado recente De um ângulo completamente inesperado Se você está pronto para perceber a imagem que o lado negro da Lua trará e não tem medo do colapso das ilusões políticas estabelecidas, vá em frente Sobchak Anatoly Sobchak na memória das pessoas mais velhas e de meia idade está associada principalmente à imagem de um orador impetuoso, um democrata convicto que odiava o sistema totalitário e tudo o que estava relacionado a ele Quem era Sobchak realmente? Quão sinceras foram todas as suas escapadas contra o regime comunista e os funcionários do partido da era soviética? No livro de memórias de Yuri Chutou, um dos primeiros assistentes do então presidente do Conselho Municipal de Leningrado A. Sobchak, que agora cumpre prisão perpétua na prisão de White Svan em um caso forjado Há falas incríveis que nos mostram democrata convicto, de um lado completamente diferente e inesperado Quando tiveram uma conversa privada sobre o tema das repressões satalistas, Sobchak, falando sobre as vítimas do estalinismo e a responsabilidade do partido bolchevique por elas, pronunciou as seguintes palavras Agora, muitos, apontando para os erros do partido, basicamente acenam com a cabeça para os cemitérios dos anos 30 e pedem a derrota do aparato NKVDKGB, que então realizou essas repressões Mas, embora seja tão claro, o objetivo da festa não era destruir as pessoas Tornou-se, antes, um produto indireto da realização do próprio objetivo Para forçar o próprio sistema a ser permanente e rapidamente aperfeiçoado, era preciso destruir publicamente sujeitos que prejudicavam esse processo Isso não te lembra nada? Tem-se a sensação de que o aluno de Sobchak, Vladimir Putin, tendo chegado ao poder, foi guiado justamente por esta diretriz de seu professor Como presidente, ele forçou o próprio sistema a ser melhorado, pelo que destruiu publicamente todos os sujeitos prejudicando este processo Chodor Kosky, não Vlin Lebedel e outras pessoas censuráveis que não querem se integrar na vertical do poder E aqui está o que, de acordo com as memórias de Chutou, Sobchak disse sobre a máquina punitiva dos expurgos de Stalin Sem dúvida, é uma pena para as vítimas inocentes, mas é absurdo culpar a direção escolhida do NKVDKGB Já que esta organização é, na verdade, uma estrutura estatal comum, e o absurdo dos ataques a ela é óbvio É como bater no capô de um carro com uma bengala porque ele, dirigido por um motorista, caiu em uma vala E o ponto te chutou O padrinho de Petersburgo Moscou, 2011 Se o deputado Sobchak tivesse dito essas palavras não no carro, tendo uma conversa franca com seu assistente, mas da tribuna do congresso dos deputados do povo da URSS Teria recebido uma ovação de pé de todos aqueles que odiavam Gorbachev com sua perestroika e sonhava com o retorno dos tempos de Stalin Mas então Sobchak certamente não teria se tornado presidente do Lensoviet, de composição democrática, ou mais tarde, o primeiro prefeito eleito pelo povo de São Petersburgo Concorde que neste argumento em defesa da KGB há algo mais do que a prudência acadêmica do ex-professor de direito soviético na Universidade Estadual de Leningrado Que Sobchak era antes de sua ascensão na carreira Uma espécie de filosofia de uma pessoa que saiu das entranhas do sistema e justifica este sistema Por que iria? No entanto, mesmo depois de se tornar uma figura política pública, tendo recebido o mandato de deputado do soviete supremo da URSS Em seguida, a presidência do Democrático Conselho Municipal de Leningrado Anatoly Sobchak demonstrou publicamente longe das convicções democráticas, o que literalmente causou o choque entre aqueles ao seu redor Agora, após a prescrição de anos, poucas pessoas se lembram dessas travessuras totalitárias de Sobchak Mas nas memórias de testemunhas oculares desses eventos, pode-se encontrar muitas coisas interessantes Aqui está o que, por exemplo, Yuri Chutou escreve em seu livro Certa vez, o jornal Smena repreendeu severamente Sobchak, zombando de seu próximo para oratório para os deputados Que não estavam mais surpresos com nada, quando o patrão, falando com uma mina de um homem que havia comido uma boa dose de estrignina Pegou com simpatia tem a pena deles do pódio pelo envelhecimento dos cérebros dos deputados do povo Depois de ler isso, Sobchak ficou bastante furioso e, em seu temperamento, por algum motivo exigiu que eu tomasse as medidas cabíveis para eliminar esse Como ele disse, jornal com cheiro intemperizado de Consomol, censurando-me De conivência e frouxidão Nem mesmo Yeltsin se permitia isso em relação à imprensa, sabendo muito bem qual o papel da mídia na democratização do país Era ainda mais estranho ouvir isso de Sobchak, que sempre se posicionou como uma bandeira de publicidade Aliás, sobre o estandarte, mais precisamente, sobre a bandeira, o tricolor, que já então se tornou um símbolo de mudança democrática É assim que Yuri Chutou descreve a reação de Sobchak a esse símbolo em seu livro Quando conhecido do antissoviético de Leningrado Alexander Bogdanov, durante a sessão regular do Conselho Municipal de Leningrado Pendurou uma bandeira tricolor na varanda da sala de reuniões, que mais tarde se tornou a bandeira do Estado da Rússia, Anatoly Sobchak Que presidia, instantaneamente caiu em si Agarrou as mãos no microfone e exigiu de Bogdanov para sair junto com a bandeira de volta para casa Muitos deputados, que aparentemente sabiam dos preparativos para esta manifestação Começaram a gritar bem alto que nem a bandeira nem o porta-estandarte atrapalhavam seu trabalho Então Sobchak fez um discurso emocionalmente bonito sobre a proibição de pendurar símbolos na Câmara Municipal de Leningrado Que não foram estabelecidos por regulamentos oficiais, caso contrário, dizem eles, você pode afundar rapidamente na bandeira fascista Ao mesmo tempo, o cartucho insinuava transparentemente, pela última vez em nossa história Uma bandeira dessa cor que Bogdanov segurava nas mãos foi usada pelo exército do general Vlazor Um traidor que, como você sabe, lutou no lado dos nazistas O mais interessante é que esse incidente, que evoluiu para uma briga com a polícia, foi transmitido ao vivo pela televisão de Leningrado Milhares e milhares de telespectadores testemunharam o ataque de fúria de Sobchak contra o símbolo da democracia Então, quem era realmente o professor e deputado Sobchak? Um partocrata ortodoxo repentado? Ou, um coçaco maltratado no campo dos democratas? E aqui chegamos ao momento mais, talvez curioso, da biografia política do democrata Anatoly Sobchak A cujo nome nossa memória liga o colapso do regime comunista e os primeiros anos da Rússia de Yeltsin Quando, em 1965, um jovem advogado Anatoly Sobchak, que voltou de Stavropol Completou seus estudos de pós-graduação na Universidade Estadual de Leningrado e defendeu seu doutorado De acordo com as regras estabelecidas nos tempos soviéticos, o corpo docente dos institutos de direito e das escolas de polícia não estava apenas sob o escrutínio de um departamento especial dessas instituições educacionais Mas também tinha certas obrigações com o departamento de segurança do estado local Frequentemente, os chefes dos departamentos de pessoal de tais alma maters eram oficiais da reservativa da KGB da URSS A URSS, olhando atentamente para os alunos ou cadetes, bem como para seus professores, preparavam um novo reabastecimento para seu departamento É claro que a maioria dos advogados recrutados desde os tempos de estudante nunca se tornou chequista de carreira Mas por muitos anos, sendo investigadores, promotores, juízes ou advogados, eles continuaram a cooperar com a KGB como informantes secretos Em uma conta especial estavam professores de faculdades de direito, alimentando o pessoal para o sistema de justiça soviética e lei e ordem Entre eles estava o professor associado Anatoly Sobchak Em 1973, transferiu-se para a faculdade de direito da Universidade Estadual de Leningrado Mas somente em 1982 defendeu sua tese de doutorado e tornou-se professor aos 45 anos Três anos depois, em 1985, quando Mikhail Gorbachev, que se tornou secretário-geral do Comitê Central do CUS Anunciou um curso de renovação e aceleração, Anatoly Sobchak recebeu o cargo de chefe do Departamento de Direito Econômico Este é o próprio ramo do direito, que em poucos anos, com os primeiros brotos do empreendedorismo, será o mais procurado As bases legais para a cooperação, o comércio privado e depois a privatização da propriedade estatal tiveram que ser criadas quase do zero em pouco tempo Pois a formação inicial das relações de mercado no país, segundo o plano dos reformadores, era um garante da irreversibilidade dos processos democráticos Mas, neste caso, nem surpreende que Sobchak estivesse na hora certa e no lugar certo Mas o fato de ter recebido o título de candidato e depois o doutorado em direito O título de professor e o cargo de chefe do departamento de uma universidade de prestígio Anatoly Alexandrovich permaneceu apartidário Naqueles dias em que dominava a ideologia comunista, era simplesmente impensável fazer carreira sem ser membro do CUS Principalmente na jurisprudência A geração mais velha se lembra disso muito bem É difícil de acreditar, mas os fatos são teimosos O jurista Sobchak ingressou no CUS apenas em junho de 1988 Quando a insatisfação geral com o domínio da partidocracia já crescia na onda da glasmas Quando todo o país começou a falar sobre Boris Yeltsin Que encenou sua primeira demarche no comitê central do plenário de outubro Ingressar no partido foi considerado quase uma idiotice Mas o professor Sobchak claramente não era um idiota Então por que ele precisava disso? Mais precisamente, quem precisava e por quê? O fato é que em 1990 os camaradas de Leningrado elegeram o comunista Sobchak delegado ao 28º Congresso do CUS No qual fez um discurso inflamado, estigmatizando o retrógrado Yegor Ligashev Que na época era membro do politburo do comitê central do CUS Que prestou um serviço inestimável ao reformador para Mikhail Gorbachov Yegor Kuzmi nunca foi reeleito para o comitê central Após o que finalmente perdeu sua influência no partido Embora com uma experiência partidária tão escassa como Sobchak tinha na época Alguém poderia se tornar um delegado ao Congresso Tendo realizado talvez algum tipo de trabalho ou façanha militar Você não precisa ser um idiota para entender Sobchak foi especificamente convidado a ingressar no CUS Para que ele tivesse uma base formal para participar dos principais fóruns do partido Onde recebeu um papel especial E para pedir isso, e não apenas para pedir, mas para organizar tudo adequadamente no nível do comitê da cidade de Leningrado Naquela época apenas uma organização poderia, a KGB Onde eles rapidamente se orientaram na mudança política situação e decidiu agir antes da curva Provavelmente percebendo que esse momento de sua biografia poderia levantar muitas questões Anatoly Sobchak escreveria mais tarde em seu livro de memórias A a todos, e portanto, a mim pessoalmente, um apelo à mobilização civil Soou da tribuna do século XIX Conferência do Partido Isso mesmo, esta conferência do partido ocorreu de 28 de junho a 1 de julho de 1988 Quando, por exemplo, no final de junho, Sobchak foi admitido no partido Mas o professor Sobchak apresentou seu pedido de adesão ao CUS Ao Comitê do Partido da Universidade Estadual de Leningrado um ano antes Em maio de 1987, ou seja, antes mesmo do plenário de outubro do Comitê Central No qual Boris Yeltsin criticou duramente a liderança do partido Ou seja, naquela época só se podia sonhar com mudanças tão radicais na vida partidária A incompatibilidade ocorre Se você não pode impedir a mudança, precisa liderá-la Na segunda metade da década de 1980 Um princípio tão banalmente simples e ao mesmo tempo sábio foi adotado pelos chequistas Que por muito tempo, permanecendo nas sombras, não apenas continuaram a manter a situação sob controle Mas também construíram a configuração do novo regime político de que necessitavam no país Um papel especial nesse processo oculto foi desempenhado pela diretoria da KGB da URSS para Leningrado E a região de Leningrado, que na época era chefiada pelo general Kalugin como primeiro vice-chefe Kalugin É difícil superestimar o papel do desgraçado general da KGB Oleg Kalugin no colapso do regime comunista E na formação de uma nova elite governante, mas nem todos entendem isso agora O próprio Oleg Danilovich, que agora mora nos Estados Unidos, silencia modestamente sobre seus méritos Concentrando a atenção do público interessado, principalmente em detalhes escandalosos que despertam intenso interesse público Mas não permitem entender todo o algoritmo da operação especial por ele levada a cabo Que acabou por conduzir a mudança de regime político no nosso país Outros 20 a 30 anos se passarão e o nome do general Kalugin será inscrito em ouro na história da CIA dos Estados Unidos Ao lado de nomes como Allen Welch Dules, Alexander Yakovlev ou Vladimir Kriushchev Mas não vamos apressar as coisas, tudo tem seu tempo Na edição russa do primeiro livro das memórias de Boris Yeltsin, D.N. Yeltsin Confissão sobre um determinado tópico Moscou, 1990, por algum motivo não há fragmento, surpreendente em sua franqueza Que na época da publicação das memórias ditado a Valentin Yeltsin, Machev não se tornou Sim e não poderia ser fatal para a carreira política do autor No entanto, na edição norueguesa de Confessions Este fragmento está presente O pesquisador e publicitário Nikolaj Zinkovic chamou a atenção para essa circunstância Que, em seu livro de dois volumes dedicado aos aspectos ocultos da biografia do primeiro presidente da Rússia, N. Yeltsin Boris Yeltsin, Vidas Diferentes Livro 1 O Desobediente do Kremlin Moscou, 2001, citou um trecho excluído da edição russa Do que exatamente estamos falando? Yeltsin relembra suas primeiras férias estudantis, quando viajou pelo país, por falta de dinheiro para viajar, no teto de um trem e acabou em Moscou Olhando para o pôster do filme do clube da Universidade Estadual de Moscou Ele acidentalmente conheceu duas garotas, Lida e Lilda, que estudaram na faculdade de Geografia Convidaram-no para ir a Marina Rocha, onde viviam juntos num apartamento comunitário Para o aniversário de Lida, só faltava-lhe um cavaleiro Entramos em uma casa de madeira de dois andares Olesha já estava esperando por nós na entrada, um cara de aparência discreta, um pouco mais novo do que eu, vestido com um terno decente de costura de Moscou Ele tinha um buquê de flores na mão Luda gritou e se jogou em seus braços, lembra Yeltsin Além disso, os novos amigos praticamente beberam e começaram a dançar ao som do jazz polonês, que iniciou Olesha no gramofone Dançando com o atraente Lida, o jovem Yeltsin, segundo suas lembranças, até experimentou o prazer erótico e, ao mesmo tempo, o inconveniente de sua própria grosseria O segundo casal, Oleg e Lilda, apenas alimentou o desejo ardente, eles ficaram no canto e se beijaram apaixonadamente Mas o principal neste episódio frívolo, que lembra um fragmento do filme Dandis, ainda não era isso O curso posterior dos eventos de acordo com Yeltsin é descrito em detalhes De repente, o vidro da janela quebrou com um estrondo Uma pedra pesada voou para dentro da sala Uma voz bêbada foi ouvida atrás da janela Ei, Lidurra! Você me esqueceu, sua vagabunda? Com quem você está jogando? Corri para a janela O rosto de linda se contorceu em uma careta de desgosto Vasca Quirpate, aberração Voltei do acampamento há um mês, importunando seu bruto o tempo todo Vou chamar a polícia Que tipo de polícia? Eu mesmo vou lidar com ele? Eu disse e me dirigi para a porta Espera, Boris! São cinco, vou com você Oleg agarrou meu ombro Onde estão vocês, gente? Eles têm facas, gritaram as meninas Mas já estávamos fora Vasca, um sujeito ruivo baixo com um colete sujo e um boné de lado Abaixou-se, pegando outro paralelepípedo Quando ele nos viu, ele sorriu obscenamente Mas antes que ele pudesse dar um golpe Empurrei-o com tanta força no peito que ele voou contra a parede Aproximei-me dele e disse claramente Eu te aviso, não faça isso Atrás! Gritou Oleg Não tive tempo de me virar e senti um golpe ensurdecedor na cabeça Por um segundo fiquei inconsciente Quando recobrei o juízo, vi a bota de um tártaro torto, trazida sobre meu peito Esquivou Olexa naquela época lutou contra três oligas Quanta agilidade nisso! Ele escapou de todos os golpes Aqui um caiu, Olexa atingiu sua virilha O segundo foi nocauteado com um gancho e chutado na nuca O tártaro puxou uma faca de sua blusa e foi até Oleg Ele calmamente e com força agarrou sua mão e virou criminoso com todo o corpo Houve um estalar de ossos O tártaro uivou, ficando de quatro Oleg o derrubou com um chute na bunda e limpou o traje Avisem, desgraçados, como entrar em contato com os seguranças? Eu olhei em volta O tártaro e outro bastardo caíram no chão e uivaram O resto, incluindo Vasca Kirpati, desapareceu Onde você aprendeu a lutar assim? Eu respeitosamente perguntei a ele Sou cadete da escola de segurança do estado Aprendemos jiu-jitsu, respondeu Olexa Voltamos para as meninas e ficamos com elas até os primeiros galos Não vi Olexa de novo No final do outono de 1989, em uma reunião com os eleitores, vi um homem que me lembrou alguém Ele veio até mim e estendeu a mão Bória, Boris Nikolaevich E eu conheço você Ele disse sorrindo Você se lembra de Marina Rocha, 53º ano? Olexa? Ele é o melhor, viu meu interlocutor Major-general aposentado da KGB Oleg Danilovich Kalugin Deve-se notar que este trecho das primeiras memórias de Yeltsin é quase o único fragmento de suas memórias escrito com tal meticulosidade literária Deixemos de lado o mérito artístico deste texto O que chama a atenção nele, como já mencionado, é completamente diferente, a saber, a abundância de detalhes e detalhes que Yeltsin, então bêbado e com um hematoma na cabeça, milagrosamente lembrou depois de quase 40 anos Os nomes de conhecidos casuais, os detalhes do guarda-roupa e a situação na sala, o número de olígans e o apelido de seu líder, técnicas de combate corpo a corpo e assim por diante No entanto, foi esse fragmento muito legível que não foi incluído no texto canônico das memórias de Boris Yeltsin, publicado na União Soviética em centenas de milhares de cópias Quem e por que precisava censurar a confissão? De Yeltsin? Para responder a essa difícil pergunta, é necessário reunir algumas circunstâncias da vida do próprio Yeltsin e de Kalugin A julgar pelo texto deste fragmento, os eventos descritos ocorreram no frio verão de 1953, quando uma grande anistia foi anunciada no país e centenas de milhares de criminosos invadiram as cidades e vilas da vasta pátria É verdade que ambas as capitais estavam fechadas para eles, o que, no entanto, não os impediu de fazer barulho também ali Em 1953, Boris Yeltsin tinha 22 anos Naquela época, ele era aluno do quarto ano do Instituto Politécnico de Ural CM Quiroz, onde ingressou em 1950, portanto, para ele, os eventos descritos não poderiam ter ocorrido durante as primeiras férias estudantis Mas o estudante Yeltsin, como um membro da Seleção Nacional de Svedlous, que então jogava na primeira divisão, viajava regularmente para várias cidades para competições de vôlei Incluindo Leningrado A propósito, sobre a cidade no Neva No verão de 1953, Oleg Kalugin tinha apenas 18 anos Era aluno do segundo ano do Instituto de Línguas Estrangeiras de Leningrado do Ministério de Segurança do Estado da URSS Na verdade, ele estava na posição de responsável pelo serviço militar, que cumpria serviço militar urgente Portanto, mesmo no dia da demissão, não poderia deixar a cidade de Leningrado É ainda mais impossível imaginar que o cadete Kalugin pudesse cometer a vol, e até mesmo para Moscou, dado seu excelente histórico Consequentemente, em 1953, o primeiro encontro do futuro curador do movimento democrático na URSS e do futuro primeiro presidente da Rússia só poderia ocorrer na cidade de Leningrado Onde o jogador de vôlei Yeltsin, como parte da seleção nacional de sua cidade, poderia vir para o campeonato da RSFSR Passando pela prática operacional na KGB na cidade de Leningrado e na região de Leningrado, no departamento de contra-espionagem no transporte O cadete Kalugin poderia muito bem ter recebido uma tarefa operacional para recrutar como funcionário tácito de algum visitante que tinha conexões bastante extensas em seu ambiente Boris Yeltsin poderia se tornar exatamente um estudante ativista visitante, por uma coincidência de circunstâncias, cujo recrutamento foi para Kalugin no crédito Agora já é difícil dizer exatamente como, em que circunstâncias ocorreu esse recrutamento de treinamento Mas somente se o primeiro encontro deles foi organizado exatamente da maneira descrita acima Não há dúvida de que o conhecimento acidental de Yeltsin com garotas solteiras e o subsequente ataque de oligas de cinema Que foram espalhados pelo super-herói Olesha, foram a encenação mais comum Cujos fundamentos foram ensinados aos futuros seguranças no curso por professores da GTS ou VOT Apenas cinco anos depois, em 1958, o jovem oficial de segurança Kalugin Durante um estágio operacional na Universidade de Colúmbia em Nova Iorque, Estados Unidos No mesmo grupo com Alexander Iakovleu, futuro secretário do Comitê Central de Ideologia do CUS E naquele tempo um estudante de pós-graduação da Academia de Ciências Sociais sob o Comitê Central do CUS Ele recruta o desertor soviético Anatoly Kudakin, agente Kuk, que trabalhou na maior associação química americana TELCOL Em sólidos secretos combustível para mísseis estratégicos Após esta operação especial, brilhantemente conduzida e inspirada pela CIA O oficial Kalugin faz uma rápida carreira no sistema da primeira diretoria principal da KGB da URSS Após o que é enviado para trabalhar no Comitê de Radiodifusão da URSS Onde ele não apenas fornece cobertura operacional para oficiais de inteligência que viajam para o exterior Sob o disfarce de jornalistas internacionais Mas também estuda detalhadamente todos os aspectos do impacto da mídia na sociedade soviética O plano Allen-Dullis para o colapso da URSS por dentro, cuja realidade ainda é questionada por muitos Começou a adquirir suas características visíveis A partir do verão de 1960, o oficial da KGB Kalugin, sem status diplomático Trabalhou nos Estados Unidos disfarçado de correspondente da Rádio de Moscou De onde voltou apenas em 1964 Depois que os serviços especiais eliminaram John F. Kennedy na América E o removeu do poder na União Soviética Nikita Khrushchev O crescimento da carreira de Oleg Kalugin está diretamente relacionado à sua estada nos Estados Unidos Onde implementou com extremo sucesso várias operações de inteligência e contra-espionagem Recebendo promoções regulares e altos prêmios estaduais da URSS No total, por todo o seu serviço na KGB, Oleg Kalugin recebeu 22 ordens e medalhas Em 1974, aos 40 anos, Kalugin recebeu o posto militar de major-general Tornando-se o general mais jovem do sistema KGB Apenas uma vez, em meados da década de 1970, Oleg Kalugin, sendo chefe do Departamento de Contraespionagem Estrangeira da PGU da KGB da URSS Junto com seu patrono, Vladimir Kriushchev Que na época era o chefe da primeira diretoria principal da KGB da URSS Responsável pela inteligência estrangeira Estava à beira da morte Quando o agente da inteligência soviética Nikola Ertamonov Agente Lart, recrutado pelos americanos A quem a liderança da KGB decidiu sequestrar secretamente e entregar à URSS Poderia fornecer evidências que lançassem uma sombra de suspeita sobre os dois generais Mas Lart, cujo sequestro foi liderado por Kalugin, morreu inesperadamente de uma overdose de anestésico Pela cooperação realizada com sucesso, o major-general Oleg Kalugin em 1975 Por proposta de seu chefe, Vladimir Kriushchev, recebeu a ordem da bandeira vermelha de guerra No entanto, um estranho conjunto de circunstâncias relacionadas à morte de Lart Forçou a contra-espionagem interna da KGB a realizar uma análise minuciosa De todas as etapas do trabalho de Kalugin no exterior Incluindo o levantamento do caso do agente Kuki, 1958 Anatoly Kudakin, que voltou para sua terra natal E se tornou funcionário do Instituto de Economia Mundial e Relações Internacionais E mesmo, da Academia de Ciências da URSS Cujo diretor Alexander Iakovleu será nomeado em 1983 Foi levado em desenvolvimento por oficiais de contra-espionagem do KGB em Moscou e na região de Moscou Sob o pretexto de suprimir um acordo provocado pelos próprios chequistas Que incluía transações monetárias Comprar e tentar exportar tesouros artísticos para o exterior Kuk Kudakin foi preso e posteriormente condenado Além disso, o iniciador do isolamento de Kuk, aparentemente, foi Vladimir Kriushow Que se tornou vice-presidente da KGB da URSS em 1978 Que, temendo que o testemunho de Kudakin contra Kalugin fosse repleto de exposição de si mesmo Decidiu com a ajuda do desavisado chefe da KGB de Moscou, Viktor Alidin Transforma o problema com o agente em um plano criminoso Oleg Kalugin, escondendo o fato de sua cooperação com a CIA, bem como o papel de Vladimir Kriushow Nesses eventos, ainda continuou afirmando Enquanto defendia Kuk Kudakin de falsas acusações, ele próprio estava injustificadamente sob suspeita O que colocou o fim de sua futura carreira na inteligência estrangeira Vale ressaltar que a história de Kuk aconteceu em um momento em que ainda não havia uma investigação interna Concluída sobre outro episódio que lançou uma sombra sobre o chefe do Departamento de Contraespionagem Estrangeira da PGU-KGB Oleg Kalugin, que não tomou as devidas providências em tempo hábil contra o secretário-geral adjunto da ONU Arkady Shevchenko, que se recusou a retornar à URSS em 1978 após completar sua viagem de negócios aos Estados Unidos Embora Yuri Drozdov, residente da KGB em Nova Iorque, tenha alertado Kalugin sobre a iminente provocação Mais tarde, descobriu-se que o diplomata soviético Shevchenko trabalhava para CIA quase desde 1973 A traição de Shevchenko atingiu a reputação de Andrei Grômico, ministro das Relações Exteriores da URSS e membro do Politburo do Comitê Central do CUS, cujo assistente pessoal até sua nova nomeação era um desertor Como resultado, o presidente da KGB da URSS, Yuri Andropov, em 1980 transferiu o general Kalugin do aparato central da KGB para o Departamento Territorial de Segurança do Estado Uma segunda posição do primeiro vice-chefe da KGB para a cidade de Leningrado e a região de Leningrado foi criada especialmente para ele Onde continua trabalhando sob os auspícios de Kriushow Como curador do Departamento de Segurança Interna da KGB de Leningrado, o general Kalugin teve acesso a todos os arquivos pessoais dos funcionários do departamento entre os quais na época estava Vladimir Putin Neste ponto, devemos interromper nossa história sobre Oleg Kalugin para retornar a ele depois que a pessoa que acabou se tornando a principal pessoa envolvida no grande jogo for trazida à tona dos eventos descritos Coloque em A história da relação de Oleg Kalugin com Vladimir Putin, especialmente para este último, sempre foi um assunto fechado Tendo se tornado diretor do UFSB da Rússia em julho de 1998, Vladimir Putin, presumivelmente, realizou uma revisão completa dos arquivos oficiais para excluir no futuro o aparecimento de documentos que atestassem o próprio fato de tal cooperação Portanto, pesquisadores inquisitivos do passado recente, ligados à história dos serviços especiais em tal situação, só podem contar com sua própria intuição e lógica, utilizando fontes de informação disponíveis ao público Então, o que em comum, além do antigo envolvimento na KGB pode ter em comum o ex-general Kalugin, condenado à revelia por alta traição Como você sabe, depois de se formar na escola, Vladimir Putin de 1970 a 1975 estudou no Departamento Internacional da Faculdade de Direito da Universidade Estadual de Leningrado Zadano, de onde vieram muitos oficiais de inteligência e de carreira Foi lá, ainda estudante, que chamou a atenção do professor associado Sobchak, que, como mencionado acima, colaborava com a KGB há vários anos Depois de se formar na Universidade Estadual de Leningrado, o advogado internacional Vladimir Putin foi designado para servir na KGB da URSS sem certificação no corpo de oficiais operacionais Isso foi precedido por uma conversa de recrutamento que ocorreu com o aluno Putin antes de receber seu diploma Aqui está como o próprio Vladimir Putin se lembra No meu quarto ano, uma pessoa veio até mim e se ofereceu para me encontrar É verdade que este homem não disse quem ele era, mas de alguma forma eu entendi tudo imediatamente Porque ele diz, estamos falando sobre sua distribuição futura e quero falar com você sobre esse assunto Eu não quero dizer onde ainda Foi aqui que estraguei tudo Se ele não quer dizer onde, então vá lá Quando aceitei a oferta daquele funcionário do departamento de pessoal do gabinete Ele, porém, acabou não sendo oficial de pessoal, mas funcionário da unidade que atendia universidades Não pensei em repressões Minhas ideias sobre a KGB surgiram de histórias românticas sobre o trabalho dos oficiais de inteligência Sem exagero, eu poderia ser considerado um produto bem sucedido da educação patriótica de um soviético Mas depois de uma conversa no saguão, tudo se acalmou de repente Essa pessoa se foi Já a comissão de distribuição em um nariz E então outra ligação Bem-vindo ao Departamento de Recursos Humanos da Universidade Dmitry Gancero falou comigo, lembro-me do sobrenome dele Ele teve a primeira conversa inicial comigo na véspera da distribuição, N Jevorkian, N Timakova, Akolesniku Na primeira pessoa, conversas com Vladimir Putin Moscou, 2000 Aparentemente, Vladimir Putin chamou pela primeira vez a atenção dos funcionários do terceiro departamento da quinta diretoria da KGB da URSS O terceiro departamento, subordinado aos departamentos especiais das universidades Exercia o controle sobre alunos e professores e também trabalhou por meio de intercâmbio estudantil Os funcionários deste departamento estavam engajados no recrutamento de informantes no ambiente estudantil e de ensino Além disso, realizaram a etapa inicial de recrutamento para as necessidades de pessoal da KGB Compilando características básicas para potenciais candidatos Como você sabe, os piniciadores, ou seja, os cidadãos que expressaram de forma independente o desejo de se tornar chequistas Praticamente não foram levados para servir na KGB O que o próprio Putin aponta em suas revelações, lembrando como ele, ainda na nona série Com este pedido, ele veio para a sala de recepção do KGB de Leningrado em Litene O fato de seu avô paterno, Speridon, ter trabalhado como cozinheiro, primeiro em Gork, onde morava a família Olianol E depois em uma das taxas de Stalin, não foi de pouca importância para a decisão de envolver Putin no serviço da KGB Sim, e o próprio pai de Putin, Vladimir Speridonovich, lutou nas fileiras do batalhão de caças NKVD Durante a Grande Guerra Patriótica, esses batalhões estavam envolvidos em sabotagem na retaguarda das tropas alemãs Portanto, Vladimir Putin, embora com um grande trecho, mas em certo sentido pode ser chamado de chequista hereditário Depois de receber um diploma da Universidade Estadual de Leningrado em 1975 Vladimir Putin foi registrado pela primeira vez no secretariado da KGB de Leningrado E depois transferido para a unidade de contra-espionagem Onde serviu por cerca de cinco meses, fazendo principalmente trabalho administrativo Ele arquivou alguns casos, lembra Putin Então, no final do ano, ele foi enviado para um curso de treinamento de seis meses para o pessoal operacional da KGB da URSS em Oca Escola 401, que se formou em 1976 Após o qual continuou a servir em contra-espionagem no Departamento de Investigação da KGB de Leningrado A propósito, foi neste ano que ele se tornou o campeão de judô de Leningrado Como se pode supor, naquela época o chequista Putin estava ativamente envolvido em medidas especiais destinadas a combater o movimento dissidente em Leningrado Que as agências de inteligência ocidentais, não sem razão, consideravam um dos fatores-chave nas atividades subversivas na URSS Lembra qual foi exatamente o método de trabalho mais eficaz da KGB da URSS em relação à manifestação das várias formas de atividade cívica Delineadas no início de nossa história Para neutralizar tais manifestações, eles precisam ser conduzidos Aqui está como o próprio Vladimir Putin se lembra disso, não sem ironia Eles agiam como se estivessem ao virar da esquina para que suas orelhas não ficassem de fora Deus me livre Vou contar apenas uma história como exemplo Suponha que um grupo de dissidentes vá realizar algum tipo de evento em Leningrado Por exemplo, programado para coincidir com o aniversário de Pedro, o Grande Os dissidentes em São Petersburgo, em geral, cronometraram seus eventos para essas datas Eles também adoravam os aniversários dos desembristas Concebemos, portanto, um evento com convite para o local do evento do corpo diplomático, jornalistas, a fim de atrair a atenção da comunidade mundial O que fazer? Você não pode fazer overclock, não é ordenado Aí eles pegaram e organizaram eles próprios a colocação das coroas, e bem no local onde os jornalistas deveriam vir Eles convocaram o comitê regional, os sindicatos, isolaram tudo com a polícia, eles próprios vieram para a música Ter confiado Jornalistas e representantes do corpo diplomático se levantaram, olharam, bocejaram algumas vezes e se dispersaram E quando eles se dispersaram, o cordão foi removido Por favor, vá se quiser Mas ninguém mais se interessa, desde a primeira pessoa O que você acha de uma técnica política tão brilhantemente testada pela KGB há mais de 30 anos? Isso não lembra, já hoje, a colocação de flores pelo primeiro-ministro Vladimir Putin no túmulo do torcedor Esparta que assassinado Igor Sviridov, quando milhares de jovens radicais, indignados com esse crime e prontos para protestos públicos Foram afastados do local da cerimônia por um cordão policial? E é de se admirar que os métodos de democracia gerenciada de Putin sejam como duas gotas de água que lembram as táticas dos chequistas da KGB de Leningrado? Daí a atitude jesuítica em relação a ativistas de direitos humanos como Lidmila Alexeeva, para quem, durante o reinado de Vladimir Putin, foram criados gabinetes demonstrativos na forma de várias câmaras e conselhos públicos sobre o presidente Zumbeteiramente chamados de instituições da sociedade civil Pode-se supor que, na época dos eventos descritos, Vladimir Putin serviu junto com Victor Cherquezor no quinto departamento da KGB de Leningrado que, por meio da quinta diretoria da KGB da URSS, estava engajado na luta contra a sabotagem ideológica Depois de se formar na mesma faculdade da Universidade Estadual de Leningrado que Putin, mas apenas dois anos antes Em 1973, Cherquezor prestou serviço militar no Distrito Militar de Leningrado pelos próximos dois anos Depois disso trabalhou no escritório do promotor por vários meses e em 1975, simultaneamente com Putin foi matriculado na equipe da KGB em Leningrado e na região de Leningrado A propósito, até agora, muitos autores acreditam erroneamente que Putin e Cherquezor estudaram juntos no mesmo curso da Faculdade de Direito da Universidade Estadual de Leningrado e eram amigos quase desde o banco de alunos Victor Cherquezor começou seu serviço na KGB como oficial operacional do Departamento Regional de Moscou da KGB para a cidade de Leningrado e a região de Leningrado Depois foi investigador do mesmo quinto departamento da KGB, Calcanhares, como os chequistas o chamavam, onde ascendeu ao cargo de vice-chefe e depois chefe do departamento Não é neste departamento de investigação que serviu Vladimir Putin, que não quer se lembrar do que exatamente ele teve que fazer então E os funcionários do quinto departamento da KGB lidaram com vários tipos de dissidentes, ativistas de direitos humanos, artistas livres e outros democratas com seu samisda anti-soviético alimentados pela intelectualidade de São Petersburgo, tradicionalmente distinta pela sua passionalidade Representando uma ameaça constante para as fundações estatais desde a época dos dezembristas Entre os casos de maior destaque, que no final dos anos 1970 e início dos anos 1980 foram costurados a intelectuais de São Petersburgo por chequistas do quinto departamento Podemos lembrar, o caso dos editores da revista religiosa Obstina e seu editor Vladimir Poras, bem como o caso de Alexander Ogorudnikol, 1979 ano O caso das ativistas feministas de Leningrado Galina Grigoriev e Natália Maltseva, 1980 O caso do Sindicato Independente Associação Livre Interprofissional dos Trabalhadores, FMU, em de 1981 a 1982 Além disso, Viktor Sherkezou lidou com os casos de membros do SOL e do Sindicato Popular do Trabalho, NTS, Rostislav Evochimo e Mark Morozov, que morreram na prisão E em 1983 liderou uma equipe que investigava o caso do filólogo Mikhail Meilash, que era culpado apenas de editar edições estrangeiras de Daniel Karnes A contribuição pessoal do colega de Sherkezou no final dos anos 1970, Vladimir Putin, para a investigação desses casos criminais agora só pode ser imaginada Claro, como já mencionado acima, cientistas de humanidades de universidades de Leningrado, incluindo o professor associado não partidário da Universidade Estadual de Leningrado Anatoly Sobchak Bem como participantes de movimentos juvenis informais e associações criativas, músicos de rock e poetas que organizaram Kvartir Niki Artistas Niki e assim por diante Em uma conta especial, como agora é conhecido, estava o famoso Clube de Rock de Leningrado, onde naquela época, como estudante do ensino médio Provavelmente um grande fã do hard rock ocidental, Dmitry Medvedev, o futuro terceiro presidente da Rússia, pendurou fora Mas o verdadeiro auge do movimento do rock de Leningrado sob a supervisão da KGB veio apenas quando o general Kalugin deu sinal verde Na época da nomeação de Oleg Kalugin como segundo primeiro vice-chefe da KGB para Leningrado e a região de Leningrado Em 1980, Vladimir Putin, que havia completado um ano de treinamento na Faculdade de Reciclagem de Pessoal Operacional da Escola Superior de UKGB F. Edzerzinski, já retornou à cidade no Neva, onde continuou seu serviço no primeiro departamento da KGB de Leningrado sob o escrutínio do general desgraçado Portanto, Oleg Kalugin, palestrando nos Estados Unidos, é claramente dissimulado, afirmando que Vladimir Putin naqueles anos era um rato cinza discreto sentado no gabinete da administração e que praticamente não se lembra dele Também intrigante é a declaração de Kalugin de que Putin nunca serviu na inteligência estrangeira Foi o general Kalugin quem, provavelmente, recomendou seu subordinado, major da Justiça Putin, para estudar na faculdade de um ano da bandeira vermelha E o ponto vem Instituto Andropor da KGB da URSS, onde se formou em 1985 em inteligência estrangeira Mas como, devido às circunstâncias acima, todos os protegidos de Kalugin caíram automaticamente sob o controle especial da contra-espionagem Chequiste Putin não podia mais contar com trabalho operacional em países capitalistas onde as capacidades da diretoria, cada APG ou da KGB da URSS era limitada É por isso que, aparentemente, ele foi enviado para servir no ponto de inteligência territorial em Dresden sob o disfarce do cargo de diretor da Casa da Amizade Local da URSS, RDA Além disso, no KGB que, Putin melhorou seu alemão, esperando em seu coração que ainda fosse enviado para a Alemanha Mas não o destino Vladimir Putin esteve na RDA até 1990, subindo ao posto de tenente-coronel e ao cargo de assistente sênior do chefe do departamento Em seus anos, Kalugin foi coronel e ocupou um cargo muito mais alto e responsável na estrutura do AKGB da URSS Depois de completar uma viagem de negócios ao exterior e retornar à sua terra natal o tenente-coronel Putin é transferido para a reservativa da KGB da URSS sem receber nenhum cargo Mais tarde, já tendo se tornado presidente Vladimir Putin dirá que naquela época ele mesmo se recusou a se transferir para o aparato central da PGE ou da KGB da URSS em Moscou e voltou para a equipe do primeiro departamento da KGB para Leningrado e a região de Leningrado Embora, de acordo com o depoimento de Kalugin, feito por ele durante uma palestra pública realizada em Nova Jersey, Estados Unidos Em 2010, Putin, tendo economizado dinheiro na Alemanha, comprou um carro para eles e andou de táxi particular em São Petersburgo até entrar equipe de Sobchak Acredita-se mais prontamente na versão Kalugin, mas não por uma maior confiança na fonte, mas pelo motivo que indicamos acima Ao mesmo tempo, Oleg Kalugin, falando de Putin ter pregado aos democratas, é novamente modesto, omitindo seu próprio papel nesta coincidência de circunstâncias Bobos da corte Yuri Chutow, cujo livro de memórias foi repetidamente citado acima, é talvez a figura mais mitificada entre aqueles que se enquadram no campo de visão dos pesquisadores do fenômeno de São Petersburgo Por um lado, isso é facilitado pela inacessibilidade de informações objetivas sobre essa pessoa e pela inconsistência das informações que são divulgadas E, por outro lado, o próprio Yuri Titovich teve uma mão nisso, que em suas memórias, habilmente desenhando a monstruosa imagem de Sobchak Sobchak, com a engenhosidade dos clássicos do realismo socialista, apagou da história da democratização de Leningrado tudo o que poderia lançar uma sombra sobre os personagens principais da política russa moderna No entanto, é difícil culpá-lo por isso, como já mencionado, Yuri Chutow, de 65 anos, está cumprindo prisão perpétua na prisão de Solikask, conhecida como Cisne Branco Ele é quase o único prisioneiro na Rússia cujos livros são publicados e tem sucesso constante com os leitores O que, por sua vez, gerou muitos questionamentos tanto ao próprio autor quanto sobre como um criminoso reincidente, cumprindo pena de prisão perpétua na prisão mais severa do país, pode estar tão ativamente engajado no jornalismo político A biografia do próprio Yuri Chutow é mais como o enredo de um romance de aventura Como vice-chefe do Escritório Central de Estatística de Leningrado e da região de Leningrado, em meados da década de 1980, ele foi condenado por incendiar um dos escritórios da Solik, além de desviar uma grande quantia, após o que Yuri Chutow foi condenado a cinco anos na prisão Depois de cumprir sua pena, ele não apenas conseguiu a reabilitação, mas também se tornou um poderoso RP por uma publicação encomendada na então super popular revista Ogoniote O autor deste artigo, Mark Grigoriel, provou ao leitor que o processo criminal contra Chutow foi fabricado por ordem de roubar oficiais soviéticos A investigadora Valentina Kornilova, responsável pelo caso Chutow, iria processá-lo, mas em fevereiro de 1991, o jornalista morreu tragicamente durante um terrível incêndio no Hotel Leningrado Yuri Chutow pode ser atribuído à categoria de cidadãos que eram chamados de besouros no final da era soviética, com a mais ampla gama de conexões comerciais e de nomenclatura, essa pessoa necessária, hiperativa, capaz de resolver qualquer problema Esse filme, assemelhava-se ao protagonista do filme Proquindiada, ou Runyon Place Brilhantemente interpretado por Alexander Kaliagen Sibarita Convicto, conhecedor dos restaurantes de São Petersburgo e da música clássica, recém-cedo da prisão, já circulava pelas ruas de Leningrado em seu Mercedes e não se negava nada No final de 1989, Yuri Chutow tornou-se assistente de Anatoly Sobchak, deputado do povo da URSS, membro do soviete supremo da URSS, presidente do subcomitê de legislação econômica do Comitê de Legislação, Lei e Ordem da URSS Forças Além disso, o iniciador dessa cooperação entre o ex-condenado, como dizem agora, sob o artigo econômico e o ideólogo das reformas econômicas, segundo as memórias de Chutow, foi o próprio Sobchak Quem exatamente recomendou Sobchak para tomar Chutow como seu assistente permanece um mistério Dado o longo histórico de Yuri Chutow e o interesse que a KGB de Leningrado demonstrou em Anatoly Sobchak Pode-se supor que a pessoa que supervisionou Sobchak por meio do quinto departamento e que, é claro Possuir informações poderia atuar como fiador em uma questão tão delicada sobre o fato de que o próprio Chutow colabora secretamente com a KGB há mais de um ano A propósito, Yuri Titovich não aborda esse assunto em suas memórias, preferindo zombar de Sobchak, que, segundo Chutow, tinha medo constante de ser exposto como sexista Por alguma razão, Patron foi irresistivelmente atraído para o arquivo KGB então ainda hermeticamente fechado Em geral, este foi um impulso amigável de muitos democratas conhecidos, que insinuaram de forma bastante transparente aos chequistas enfadonhos e confusos que seria desejável destruir todos os arquivos do comitê em massa Além disso, é necessário junto com as pastas com o nome único Arquivo de Trabalho do Agente e outros vestígios de muitos anos de cooperação com a KGB dos próprios insinuantes Caso contrário, é inexplicavelmente estranho para o vitorioso destruir os arquivos dos vencidos onde, pelo contrário, pode-se encontrar muitas coisas interessantes Lembra Yuri Chutow, não sem sarcasmo Em maio de 1990, Yuri Chutow tornou-se assistente de Anatoly Sobchak como presidente do Conselho Municipal de Leningrado e mudou-se para o Palácio Marinsk A par das questões mais delicadas da vida pessoal e da atividade profissional do seu patrono ajuda Sobchak a construir vários esquemas administrativos e econômicos e combinações financeiras que criam o capital inicial da equipa Petersburg e então em formação Pouco antes da eleição de Anatoly Sobchak como primeiro prefeito da cidade de São Petersburgo em junho de 1991 ocorreu uma sanação em sua equipe, que, aparentemente, foi ditada pela necessidade de se livrar daquelas pessoas cuja reputação ambígua poderia lançar uma sombra sobre o principal democrata do norte de Palmeira Além disso, Anatoly Sobchak, tendo se tornado prefeito e concentrado em suas mãos todas as rédeas do poder executivo da cidade descobriu para si e para seu círculo íntimo oportunidades absolutamente novas de enriquecimento material, cujo acesso, segundo o São A primeira pessoa de quem decidiram se livrar foi o muito ativo Yuri Chutow, que foi demitido imediatamente assim que o jogo ficou grande O motivo formal de sua renúncia foi o contrato obviamente impossível que assinou com um empresário inglês falido considerado investidor no projeto de criação da zona econômica livre de Leningrado Embora o próprio Yuri Chutowicz, no livro de memórias que escreveu, indique razões completamente diferentes para a renúncia a saber, suas divergências fundamentais com Sobchak em termos morais, éticos e até políticos que ainda agora parecem extremamente pouco convincentes, dada a experiência de vida de Chutow É difícil acreditar que ele já experimentou ilusões ingênuas sobre o caráter moral daqueles que atingem as alturas do poder e foi cativado por ideias românticas sobre a essência dos processos políticos que então ocorriam Tendo recebido sua renúncia, Yuri Chutow mergulhou de cabeça no gangster Petersburgo e já no início de 1992 foi preso como parte de toda uma gangue que praticava extorsão e resolvia questões delicadas como dizem, em disputas entre empresas e entidades No entanto, mais tarde ele foi libertado sob fiança e, em 1996, foi totalmente absolvido devido a provas insuficientes Deve-se presumir que uma pessoa tão considerada como Chutow não agiu por sua própria conta e risco mas trabalhou, sob a cobertura confiável dos chequistas e, portanto, escapou com um leve susto Como da última vez, tendo passado por um registro criminal, Yuri Chutow Como você pode imaginar, não sem a ajuda de seus patronos do escritório, assume outra posição muito influente A saber, ele se torna o chefe do grupo de trabalho para São Petersburgo e a região de Leningrado Criada sob a Duma Estatal por iniciativa do Partido Comunista da Federação Russa e do Partido Liberal Democrático da Comissão Interina para análise dos resultados da privatização em de 1992 a 1996 Irresponsabilidade dos funcionários por seus resultados negativos Naquela época, as divisões territoriais desta comissão operavam em muitas regiões da Rússia sob o disfarce do slogan populista da oposição para revisar os resultados da privatização de chubais em essência, por parte das estruturas de poder fortalecidas que antes eram privados e agora reivindicavam sua fatia do bolo Tentativas de redistribuir a propriedade E Chutow, no papel de artilheiro desta comissão na cidade do Neva, era uma pessoa indispensável para os chequistas O choque de interesses comerciais dos Sinoviki e a participação de Chutow nesses confrontos acabaram levando à morte do vice-governador de São Petersburgo, Mikhail Manevich que também era presidente do Comitê Municipal de Gestão de Propriedades da Cidade Manevich está envolvido na privatização de propriedades estatais na capital do norte desde 1992 trabalhando sob a liderança de Anatoly Chubais na equipe do prefeito Sobchak Em agosto de 1997, Mikhail Manevich, que dirigia para o trabalho em seu carro da empresa pela manhã no cruzamento da Rubinstein Street com a Nelsky Prospek, foi alvo de tiros automáticos tendo recebido cinco balas, morreu a caminho do hospital Até novembro de 2009, esse crime nunca foi divulgado oficialmente e a investigação do caso foi repetidamente estendida até que surgiu a oportunidade de atribuir a responsabilidade pela organização desse assassinato por encomenda a Yuri Chutow Medvedeu No livro de Boris Maso, já citado por nós, São Petersburgo contra Moscou ou Quem é quem cercado por V.V. Putin, publicado em 2003, no pequeno capítulo The Inner Circle existem linhas surpreendentes que agora ressoam fortemente com a imagem usual da mídia de Dmitry Medvedeu Mas apenas oito anos se passaram e tanto já foi esquecido Se temos estas linhas, Alexei Miller e Dmitry Medvedeu trabalharam no Comitê de Relações Exteriores da Prefeitura de São Petersburgo, quando era chefiado por Putin Além disso, as publicações enfatizam que é difícil atribuir Medvedeu à equipe dos liberais de São Petersburgo Ele, como Sechin, está intimamente ligado aos chequistas de São Petersburgo, ênfase adicionada Autor Então, eles dizem que ele tem um relacionamento especial com Nikolai Patrushev Quando você ler o quarto capítulo de nosso livro, lembre-se destas linhas A versão de que Vladimir Putin e Dmitry Medvedeu poderiam ter se conhecido bem antes de 1990 foi repetidamente expressa por vários autores Recorreremos aos tablets, ou seja, às memórias de Vladimir Vladimirovich e Dmitry Anatoleevich E aqui também há muitas curiosas contradições e omissões Existem duas versões, por assim dizer, canônicas em circulação pública sobre exatamente como Putin conheceu Medvedeu O autor da primeira versão é o próprio Vladimir Putin, que falou sobre seu conhecimento de Dmitry Medvedeu no livro da primeira pessoa Conversas com Vladimir Putin, capítulo político, subcapítulo com quem há um sentimento de camaradagem Aqui está o que Vladimir Vladimirovich disse no início de 2000 sobre seu conhecimento de Dmitry Anatoleevich Ele trabalhava no Departamento de Direito Civil da Universidade de Leningrado, candidato a Ciências Jurídicas, especialista de bom nível Enquanto trabalhava com Sobchak, precisava de pessoas lá, no gabinete do prefeito Procurei ajuda na faculdade de Direito e eles me ofereceram Dima Quando eu era vice-prefeito, ele era meu assessor, trabalhou um ano e meio E então, depois daquelas eleições mal sucedidas, ele, naturalmente, depois de algum tempo deixou o gabinete do prefeito e voltou para a universidade Para entender a cronologia, algumas explicações são necessárias Eleições mal sucedidas Esta é a eleição do governador de São Petersburgo, realizada em 3 de julho de 1996 Durante a qual Anatole Sobchak perdeu a vitória para seu vice, Vladimir Yakovlev Depois disso, Putin e muitos outros representantes proeminentes da equipe de Sobchak deixaram o gabinete do prefeito de São Petersburgo Lembre-se de que Anatole Sobchak foi eleito presidente do Conselho Municipal de Leningrado em 23 de maio de 1990 Em 12 de junho de 1991, nas eleições realizadas simultaneamente às primeiras eleições para presidente da RSFSR Sobchak foi eleito prefeito de São Petersburgo Em 28 de junho de 1991, o prefeito Sobchak cria o Comitê de Relações Exteriores da Prefeitura de São Petersburgo Nomeando Vladimir Putin como seu presidente A partir desta posição, com prefixos subsequentes Em 1992, vice-prefeito de São Petersburgo Desde março de 1994 Primeiro vice-primeiro-ministro de São Petersburgo Desde 1995 Primeiro vice-prefeito de São Petersburgo Vladimir Putin partiu em agosto de 1996 Em outras palavras, como segue as memórias de Putin Medvedev trabalhou como conselheiro do Comitê de Relações Exteriores por um ano e meio antes da derrota de Sobchak nas eleições de 1996 Ou seja, aproximadamente desde o final de 1994 Início de 1995 Mas Putin conheceu Medvedev, como pode ser entendido nas memórias de Vladimir Vladimirovich Antes, no período de 1990 a 1991 Quando Sobchak atuou como presidente do Conselho Municipal de Leningrado e Putin era seu conselheiro A biografia de Dmitry Medvedev no site oficial do presidente da Federação Russa fala sobre seu trabalho durante este período Em de 1990 a 1995 Ele foi conselheiro do presidente do Conselho Municipal de Leningrado Especialista do Comitê de Relações Exteriores Relações do Gabinete do Prefeito de São Petersburgo Assim, a partir da versão oficial da biografia de Dmitry Medvedev Verifica-se que ele deixou o gabinete do prefeito não em 1996 Como lembra Vladimir Putin, mas cerca de um ano antes Mas esse não é o ponto O próprio Dmitry Medvedev relembra seu encontro com Vladimir Putin em uma veia ligeiramente diferente N Sanvanidze, M. Sanvanidze Medvedev São Petersburgo, 2008 Capítulo sobre a equipe Sobchak Sobchak, com quem Medvedev, como aluno da Universidade Estadual de Leningrado Foi pegar batatas Ligou para seu ex-aluno em agosto de 1990 Convidando-o para trabalhar na Câmara Municipal de Leningrado Dmitry Medvedev chegou ao Palácio Marinsky no outono de 1990 E assumiu o cargo de conselheiro do presidente do Conselho Municipal de Leningrado em uma ampla gama de questões Muito provavelmente, isso aconteceu em setembro, quando Medvedev, tendo defendido sua tese de doutorado, voltou das férias Relembrando esse período, Dmitry Anatolevis diz que teve que lidar principalmente com questões legais Mas sobre o encontro e o trabalho com Vladimir Putin, Dmitry Medvedev conta algo diferente do que o próprio Putin lembrou em 2000 Um mês depois, Vladimir Vladimirovich Putin apareceu lá Como uma pessoa muito mais experiente e profissionalmente treinada Depois de algum tempo ele se tornou o chefe de um grupo de assistentes e conselheiros do presidente do Conselho Municipal de Leningrado Ou seja, ele se tornou um sênior entre os conselheiros E nessa função, trabalhamos lado a lado por um ano Em outras palavras, Putin chegou ao Conselho Municipal de Leningrado depois de Medvedev Em algum lugar em outubro de 1990 E juntos trabalharam lado a lado até aproximadamente outubro-novembro de 1991 E então? E então, quando em 12 de junho de 1991 Sobchak foi eleito prefeito de São Petersburgo Então ainda Leningrado Putin foi trabalhar no gabinete do prefeito no recém-criado Comitê de Relações Exteriores Medvedev, no outono de 1991, não queria trabalhar no corpo executivo do governo municipal Dmitry Anatolevis explicou sua decisão em 2008 da seguinte forma Naquela época, tive a sensação de que havia me esgotado nessa área Não sei por que surgiu, mas, de qualquer forma, comecei a me parecer que deveria fazer outra coisa Ciência, jurisprudência prática Uma confissão muito estranha Afinal, era um período em que novas legislações se desenvolviam Novas bases legais para o governo municipal eram lançadas com base na experiência prática e cotidiana O trabalho na prefeitura de uma das maiores cidades da URSS foi uma excelente oportunidade de aliar a teoria à prática Além disso, Medvedev não deixou de lecionar na Faculdade de Direito da Universidade Estadual de Leningrado A necessidade de combinar teoria com prática foi indiretamente reconhecida pelo próprio Dmitry Medvedev Em conversa com Nicolai e Marina Sanvanidze Ele, relembrando o início de sua carreira docente na Faculdade de Direito da Universidade Estadual de Leningrado Capítulo sobre estudar na Universidade Percebeu que no início dos anos 1990 os alunos ficaram de tal forma que, se você não se preparar, vai parecer um completo leigo Uma coisa é falar da direita, como se costumava dizer, do socialismo desenvolvido E outra coisa é falar da lei do período da perestroika Tudo era dinâmico Foram muitas novidades Mesmo assim, em outubro-novembro de 1991, Medvedev se distanciou do trabalho na prefeitura e, como ele mesmo observa, voltou totalmente ao Departamento de Direito Civil É verdade que ele concorda com Putin que trabalhará como freelancer, como especialista do Comitê de Relações Exteriores Medvedev lembra que em Solne, onde ficava o gabinete do prefeito, ele aparecia uma ou duas vezes por semana e conversava com Putin sobre uma ampla gama de assuntos E desta forma, lembrou Dmitry Medvedev em 2008, trabalhamos por quatro anos, até que a equipe de Sobchak deixou Solne após os resultados das eleições Os representantes mais odiosos da notória equipe Sobchak, como lembramos, começaram a deixar Solne imediatamente após as eleições de 3 de julho de 1996 Medvedev era conselheiro do presidente do Lensovjet e especialista autônomo do Comitê de Relações Exteriores de Putin Como evidenciado pela citação acima das memórias do próprio Dmitry Anatolevis Como segue da biografia oficial do terceiro presidente do Russo Federação no site do chefe do Estado Russo, tinha cinco anos E no período de outubro a novembro de 1991 por quatro anos, respectivamente, o máximo, até o início de 1996 Medvedev, sendo um especialista freelance da FAC de Putin Apareceu em Solne e conversou com Putin sobre uma ampla gama de questões O que o especialista Medvedev teve que fazer durante esse período? Outra citação das memórias de Dmitry Anatolevis no início de 2008 Nesse período, ele teve que se comunicar com Putin principalmente sobre os assuntos tratados pela Comissão de Relações Exteriores Eram questões legais, questões econômicas estrangeiras, às vezes eu fazia viagens de negócios A propósito, eles foram muito interessantes para mim Naquela época, pela primeira vez, visitei vários estados grandes, tentei resolver problemas jurídicos práticos Foi tudo muito interessante Das palavras de Medvedev, conclui-se inequivocamente que o trabalho na prefeitura exclusivamente do ponto de vista profissional o deixou extremamente fascinado Então não está claro por que esse interesse desapareceu no outono de 1991? Além disso, ele desapareceu tanto que Dmitry Anatolevis preferiu entrar na categoria de conselheiro autônomo do FAC de Putin? Recordemos mais uma vez, de outubro a novembro de 1991, Dmitry Anatolevis preferiu mergulhar quase totalmente na ciência Porque tinha a sensação de ter se esgotado completamente, como consultor especialista do gabinete do prefeito da capital do norte Isso, no entanto, não o impediu de desempenhar as funções de especialista no comitê Putin com a mesma energia, mas já como freelancer Qual é o problema aqui? Claro, em todas essas estranhas, à primeira vista, reservas e omissões, o desejo de construir alguma lenda da capa é claramente visível Sobre o que é isso? Dois pontos importantes devem ser levados em conta Quando em 2000, no livro de entrevistas da primeira pessoa, Putin relembra seu conhecimento e trabalho com Medvedev em de 1990 a 1996 Ele fala desse período de maneira bastante simplificada Está claro porque, Vladimir Putin, que se tornou presidente da Federação Russa, acabará de arrastar Dmitry Medvedev para Moscou e tinha grandes planos para a carreira de seu ex-especialista freelancer Era importante não acender um tiro promissor com qualquer menção ao seu envolvimento no período de um meio ano extremamente desagradável Interesse pelo qual, quando Putin se tornou sucessor de Yeltsin e rompeu com renovado vigor na mídia russa O próprio Putin disse que, tendo convidado Medvedev para a capital, queria oferecê-lo para chefiar a Comissão Federal de Valores Mobiliários Ele também é especialista no mercado de valores mobiliários, acrescentou Vladimir Vladimirovich em 2000 No final de 2007, início de 2008, a situação era radicalmente diferente Medvedev já era o principal candidato ao cargo de presidente da Rússia E isso significava apenas uma coisa, não deveria haver manchas escuras em sua biografia Portanto, o próprio Medvedev, em conversas com Nicolai e Marina Sanvanidzi, de maneira clara, mas bastante clara Contornos de seis meses desagradáveis, deixando claro para o leitor atento do best-seller chamado Medvedev Que desde outono de 1991 ele fez não parecem ter estado de forma alguma envolvidos no trabalho do Center Petersburg Está claro porque, aquele período foi marcado por um escândalo grandioso, no epicentro do qual, além de Anatoly Sobchak Estava o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Prefeitura da então cidade de Leningrado, Vladimir Putin Isso, é claro, é um golpe em grande escala associado à troca de suprimentos de alimentos do exterior para Leningrado Em troca de matérias-primas das reservas do Estado O equivalente monetário desse golpe ainda é impressionante em seu escopo Mas mais sobre isso no segundo capítulo do livro Purificação de Testemunhas A transformação da Rússia de uma superpotência mundial em um país pobre é um dos eventos mais curiosos da história da humanidade Este acidente aconteceu em tempos de paz em apenas alguns anos Em termos de ritmo e escala, esse colapso não tem precedentes na história mundial Escreveu em seu livro o jornalista americano Paul Klebniko, que mais tarde foi morto a tiros em Moscou Como observou corretamente Evgeny Strygen, um pesquisador russo da história dos serviços especiais domésticos Duas versões opostas são apresentadas para explicar esse mistério do século XX Um deles é baseado na crença de que o colapso do sistema soviético era inevitável devido a uma série de razões objetivas E o envolvimento de certas pessoas nele é apenas um acidente no padrão geral Os defensores da segunda versão acreditam que o colapso da União Soviética ocorreu como resultado de uma combinação aleatória de circunstâncias de natureza exclusivamente subjetiva Que detonaram sob a influência de forças externas Como você pode ver, ambas as versões não excluem completamente a presença de ações hostis das partes interessadas O que, do ponto de vista da conspiração, é interpretado como uma conspiração A diferença reside apenas na medida em que os conspiradores, ou agentes de influência de potências estrangeiras, conseguiram influenciar o resultado final Do nosso ponto de vista, seu papel foi muito mais significativo do que comumente se acredita Como este tópico merece um estudo à parte, agora iremos apenas delinear brevemente as principais etapas da implementação de uma operação de escala e consequências políticas sem precedentes Brilhantemente executada pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos Primeira etapa Recrutamento e subsequente cultivo de carreira de longo prazo de seus agentes Principalmente nas estruturas ideológicas do aparato estatal e na KGB da URSS O principal reduto do sistema estatal soviético Os profissionais de inteligência estão bem cientes de uma tática como iniciar o fracasso de seus agentes menos significativos Para subir na hierarquia de uma toupeira valiosa, que é acreditada como operações bem-sucedidas Quanto mais a toupeira subia na estrutura da KGB, mais aumentava o preço da próxima etapa da carreira No que diz respeito ao oficial de contra-espionagem Oleg Kalugin, essa tarefa da CIA foi simplificada pelo fato de que eles tiveram que sacrificar, basicamente, não os oficiais de inteligência americanos regulares, mas os soviéticos Entre desertores e os chamados agentes duplos, que o jovem general descobriu com graça e brilhantismo Uma ideia semelhante foi repetidamente expressa na mídia e em relação ao ex-presidente da KGB da URSS Vladimir Kryuchow, cujo papel nos conhecidos eventos associados ao colapso do Estado Soviético é difícil superestimar Sem entrar em detalhes, simplesmente recomendamos aos interessados neste tema que assistam novamente ao maravilhoso filme americano, Falsitemptation, 2006 Neste drama de espionagem, o protagonista, Edward Wilson, é, na verdade, um protótipo reverso do general Kalugin da KGB E não apenas pela semelhança externa do ator Matt Damon com Oleg Danilovich em sua juventude Segunda fase O cultivo de uma quinta coluna dentro do país entre os intelectuais soviéticos que cooperam secretamente com as agências de segurança do Estado e são capazes de uma ação política ativa Em sua massa eles devem ter qualidades pessoais que possam permitir que sejam manipulados por um muito tempo no modo long e lixo Em Gorbachev and Lasnost, aceleração e democratização, fixada de forma diretiva pela alta liderança do país Ao mesmo tempo, intensificou-se o trabalho da quinta diretoria da KGB da URSS, que lançou um algoritmo de atividade política em grande escala, calculado por I.V Andropov Fazendo uma cobertura externa para as ações de seus subordinados, o presidente da KGB da URSS-SVA Kriushow confiou as funções de coordenador-chefe do esquema Andropov ao general F.D. Bokov, que dirigiu diretamente os esforços de tais curadores no campo como o AD Kalugin A essência do algoritmo colocado em ação era que, no nível de base do trabalho operacional, a quinta diretoria e departamentos, Victor Scherkezov e semelhantes estranguladores da dissidência, neutralizar estritamente a atividade política de tais dissidentes incontroláveis que lutam pelos ideais da democracia, como Novodvorskaya e seus semelhantes E no nível mais alto dos oficiais das administrações territoriais, ao contrário, para encorajar a atividade política pública de figuras como Sobchak e Sualaia A divisão dos democratas recém-formados em duas categorias, manso e selvagem, possibilitou no futuro a construção de esquemas muito eficazes de manipulação política, que são usados contra barra U200B contra barra U200 com sucesso até hoje, sistêmico, e oposição extrasistêmica Todos os tipos de clubes de eleitores e outras formas de concentração de ânimos de protesto começaram a ser criados, discussões políticas e comícios foram realizados Terceira etapa Encenação de uma tentativa de golpe de Estado por parte das forças reacionárias, que termina num vergonhoso fracasso devido à consolidação das forças democráticas As instituições formais de poder do Estado soviético, incapazes de resistir às forças da reação, perdem sua legitimidade aos olhos do povo E todas as alavancas da administração do Estado passam para as mãos de democratas da categoria de domar O chamado golpe de agosto de 1991 foi a última brilhante operação especial realizada pelo presidente da KGB da URSS, general do exército Vladimir Kriushchev, que, tendo suportado estoicamente uma prisão de 17 meses em Matroskaya, Tichina Se aposentou e começou a escrever memórias para ter tempo de legendar sua participação no colapso da União Soviética Quatro livros foram publicados durante sua vida Seu ex-adjunto, que chefiou a quinta diretoria da KGB da URSS, general do exército Filipe Bokov, que deixou o gabinete alguns meses antes do Comitê de Emergência do Estado formou uma mini-KGB privada para o oligarca Vladimir Guzinski, e então, como criou o show, sentou-se para escrever memórias Dois livros já foram publicados O major-general da KGB Oleg Kalugin vive nos Estados Unidos desde 1995, dá palestras públicas e também escreve memórias Em 2003, ele recebeu a cidadania americana No início de 2000, o ex-colega de Kalugin na KGB de Leningrado, Vladimir Putin, que na época era presidente interino da Federação Russa, chamou o general de traidor Em 2002, de acordo com o veredicto à revelia do Tribunal da Cidade de Moscou, Oleg Kalugin foi privado do posto militar de major-general e de todos os prêmios estaduais da URSS, bem como de uma pensão pessoal O tribunal da cidade de Moscou considerou Kalugin culpado de alta traição e o sentenciou a 15 anos de prisão em uma colônia de regime estrito Aparentemente, uma pessoa inteligente como Oleg Kalugin conseguiu se proteger com evidências comprometedoras sólidas sobre Vladimir Putin e seu círculo íntimo Então nada ameaça sua vida enquanto a reputação de um líder nacional está em jogo Além disso, é cuidadosamente guardado pelos serviços de inteligência americanos, a quem o próprio Kalugin ensinou habilmente precauções Anatoli Sobchak e seu ex-assistente, Yuri Chutou, tiveram muito menos sorte No entanto, sobre a misteriosa morte de Sobchak no próximo capítulo Mas quanto a Yuri Titovich Como mencionado acima, não apenas o assassinato do vice-governador de São Petersburgo, Mikhail Manevich Mas também vários outros crimes de alto perfil foram pendurados nele Em fevereiro de 1999, quando Putin chefiava o FSB russo, Yuri Chutou foi preso Por dois anos e meio ele esteve em creche enquanto a investigação estava em andamento E outros quatro anos e meio enquanto seu caso estava sendo considerado pelo tribunal Enquanto estava na prisão, ele ganhou as eleições para a Duma do Estado Mas Yuri Chutou não recebeu mandato de deputado, nem liberdade Em novembro de 1999, quando Putin já ocupava o cargo de presidente do governo da Federação Russa Yuri Chutou, após o anúncio do veredicto de inocente, foi solto no tribunal e imediatamente capturado por combatentes do Sobor Que o escoltaram de volta para a prisão Em 17 de fevereiro de 2006, ele foi condenado à prisão perpétua Segundo o próprio Yuri Chutou, toda sua culpa reside na luta intransigente contra os ladrões que saquearam nossa pátria e roubaram nosso povo O que aconteceu foi o que deveria ter acontecido Após o colapso da União Soviética, levado a cabo no interesse dos Estados Unidos pelo alto do KGB Todas as alavancas da administração do Estado caíram nas mãos daqueles chequistas que, ao nível popular, manipulou os democratas manuais e preparou-se para os novos tempos Os tempos de democracia administrada permitiam-lhes não apenas distribuir a propriedade nacional em seus próprios interesses e saborear todas as delícias da vida burguesa, mas também manter o controle total sobre a sociedade Tudo aconteceu exatamente como previsto no Memorando 21 do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos de 18 de agosto de 1948, no aniversário seguinte do qual foi tocada uma performance chamada GKCHP Depois disso, os mouros, que haviam feito o seu trabalho, se aposentaram E testemunhas desnecessariamente problemáticas, que observaram de dentro toda a cozinha da traição nacional, foram simplesmente limpas Capítulo 2 Responsabilidade mútua Criticando os líderes da oposição não sistêmica, como Mikhail Kazenov, Boris Densou ou Vladimir Rizou O primeiro-ministro Vladimir Putin aponta diretamente que os atuais lutadores contra o regime político querem apenas uma coisa, dinheiro e poder Eles, dizem eles, praticamente arremessaram nos anos 90, e agora estão se esforçando para devolver tudo à forma anterior, para que, como antes, fosse possível saquear a Rússia Ao mesmo tempo, Vladimir Vladimirovich, em sua indignação, tenta parecer tão sincero que parece que ele próprio nasceu apenas em 2000 ao som dos sinos do Kremlin E, imediatamente, o presidente da Federação Russa, e tudo o que aconteceu no país antes dele, não tem nada a ver com ele Conta é irrelevante Mas é? Grupo Salih contra Putin e Sobchak O palco principal do escândalo com o fornecimento de alimentos à cidade no Neva por escambo caiu no início de 1992 Formalmente, Dmitry Medvedev não teve nada a ver com este caso Como lembramos, no outono de 1991, Dmitry Anatolevis teve a sensação de que havia se esgotado como advogado especialista trabalhando no campo do governo municipal e Além disso, começou parecer-lhe que deveria estudar ciência e jurisprudência prática, ou seja, voltar a lecionar na Universidade Estadual de Leningrado Bem, o Comitê de Relações Exteriores chefiado por Vladimir Putin, ele deu um pouco de aconselhamento sobre questões jurídicas e econômicas estrangeiras Sendo um dos especialistas freelance do picture Mas foi realmente assim? Acho que não Na realidade, os eventos se desenvolveram em um cenário completamente diferente A mídia federal e internacional começou a falar sobre o caso Salih Grupo e V Putin e Sobchak em janeiro de 2000 A partir do momento em que o protagonista do escândalo de São Petersburgo no início dos anos 1990 foi nomeado sucessor de Boris Yeltsin no cargo de presidente da Rússia Sobre as nuances e detalhes desse confronto hoje, sem muita dificuldade, você pode encontrar muitos materiais na internet, mídia impressa e também em livros publicados até hoje Para entender exatamente como Putin e Medvedev se encontraram em contato tão próximo durante o escândalo da licença, vamos relembrar brevemente a crônica do desenvolvimento dos eventos em de 1991 a 1992 No verão de 1991, a situação com o abastecimento de alimentos aos comércios da capital do norte começou a assumir um caráter ameaçador Nesse sentido, Leningrado não se destacou particularmente entre outras cidades russas Uma situação crítica semelhante com a alimentação foi observada em todo o país, mas a cidade na neva tinha suas especificidades Após o golpe de agosto de 1991, o presidente Boris Yeltsin e o governo russo hesitaram em iniciar reformas econômicas, enquanto as ex-repúblicas soviéticas bálticas baixavam os preços Como resultado natural, iniciou-se uma exportação frenética para Estônia, Letônia e Lituânia dos restos de alimentos, que eram vendidos em Neningrado a preços de varejo estabelecidos pelo Estado Isso levou ao fato de que em outubro de 1991, a sessão do Conselho Municipal de Leningrado decidiu introduzir cartões de racionamento na cidade O jornalista investigativo Vladimir Ivanides em seu artigo Salvando o Tenente Coronel Putin no início de 2010 descreveu os eventos daqueles anos dessa maneira Em maio de 1991, a deputada do Conselho Municipal de Leningrado, Marina Salle, junto com seus colegas, viajou para a Alemanha Onde um grupo de parlamentares de Leningrado conseguiu negociar com várias empresas alemãs o fornecimento de alimentos baratos Os alemães estavam prontos para fornecer alimentos de acordo com o esquema de troca, em troca da contra-exportação de matérias-primas O fornecimento de matérias-primas exigiu atribuição de cotas de exportação pelo governo da RSFSR Marina Salle, que chefiou a Comissão de Alimentos no Lensoviet, já em setembro de 1991 exigiu da Prefeitura Lembre-se que Anatoly Sobchak foi eleito prefeito da cidade em 12 de junho do mesmo ano Para romper, no governo federal, a atribuição de cotas de exportação para exportação de matérias-primas De forma que o abastecimento alimentar do exterior seja efetuado em regime de escambo Em resposta aos repetidos apelos dos deputados, o gabinete do prefeito manteve um silêncio mortal até o final de dezembro de 1991 Nos primeiros dias de janeiro de 1992, os deputados souberam que o governo da RSFSR Relocou cotas de exportação para São Petersburgo no início de dezembro E parece que as matérias-primas em troca de alimentos já começaram a ir para o exterior Além disso, todo esse processo está a cargo da Comissão de Relações Exteriores da Prefeitura, presidida por Vladimir Putin Mas, por algum motivo, os deputados não receberam nenhuma informação sobre essas operações Em 10 de janeiro de 1992, na 13ª sessão da Câmara Municipal de Leningrado, os deputados decidiram criar uma comissão que esclareceria detalhadamente a situação Este grupo de deputados era chefiado por Marina Sali e Yuri Gladikov tornou-se o deputado O trabalho do grupo foi muito auxiliado pelo presidente do Conselho Municipal de Leningrado, Alexander Beliaev Uma das primeiras iniciativas do Grupo Salier foi a chamada no tapete ao Lensoviet do próprio Vladimir Putin Os deputados do Lensoviet ouviram o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Gabinete do Prefeito Em uma reunião especial fechada em 14 de janeiro de 1992 Vladimir Putin apresentou aos parlamentares apenas uma pequena referência, cujo volume inteiro cabe em duas páginas Mas os números dados nele eram extremamente curiosos Vladimir Putin referiu-se à ordem do governo da Federação Russa nº G500931 de 9 de janeiro de 1992 Segundo a qual, para fornecer alimentos a São Petersburgo e realizar operações de troca A cidade foi alocada de reservas estatais 750 mil metros cúbicos de madeira e madeira foram produzidos por toda a região de Leningrado por ano 150 mil toneladas de derivados de petróleo 30 mil toneladas de sucata ferrosa 120 mil toneladas de fibra de algodão 1 mil toneladas de amônia 20 mil toneladas de cimento 1 mil toneladas de cobre 1 mil toneladas de alumínio 14 toneladas de metais de terras raras Tântalo, nióbio, sério, zircônio, ítrio, escândio, itérbio, etc. Muito rapidamente, discrepâncias gravíssimas foram reveladas entre os dados apresentados por Vladimir Putin no sentido de subestimar o volume de entregas em comparação com contratos reais e licenças já concluídas e emitidas pela FAC de Putin Também foram encontradas discrepâncias nos preços das matérias-primas exportadas para o exterior Quando o Grupo Salier tentou obter documentos adicionais de Putin, eles constantemente se depararam com uma recusa do presidente da Comissão de Relações Exteriores da Prefeitura Vladimir Vladimirovich fundamentou a impossibilidade de fornecer os materiais necessários aos deputados pela necessidade de observar os segredos comerciais A situação acabou sendo paradoxal As matérias-primas para exportação em troca de alimentos de acordo com as cotas determinadas pelo governo da RSFSR foram alocadas por empresas estatais Mas por meio de quais empresas em que condições foram enviadas ao exterior, foi o segredo comercial de Putin e Sobchak No entanto, o Grupo Salier, apesar da resistência de Vladimir Vladimirovich e Anatoly Alexandrovich, revelou rapidamente a verdadeira extensão do golpe alimentar da Prefeitura de São Petersburgo De acordo com estimativas muito cautelosas do Grupo de Deputados de Marina Salier, apenas com a diferença de preço dos alimentos fornecidos a São Petersburgo, a cidade deveria ter perdido US$ 11,5 milhões Quanto, por exemplo, aos metais de terras raras exportados para o exterior, seus preços foram subestimados em 7 a 20 vezes, e para algumas posições, em particular, escândio, em 2 mil vezes Para não nos aprofundarmos em detalhes desnecessários, daremos duas citações muito eloquentes do já mencionado artigo de Vladimir Ivanidzi, salvando o tenente-coronel Putin Citação 1 Metais de terras raras sob as licenças de Putin deveriam ser exportados pela Joint Venture ZCOP, estabelecida em São Petersburgo em 17 de setembro de 1991, de acordo com o Banco de Dados da Câmara de Registro de São Petersburgo, com um capital autorizado de 100 mil rubros Um terço pertencia ao Sr. Peter Basman, da Alemanha Outros 55% foram para a pequena empresa Copris, também conhecida como Kipris, cujo diretor e coproprietário era um certo Genade Momador Outro fundador foi o MTPO Bore, que criou em um dia de primavera toda uma rede de empresas para impressão de livros e prestação de serviços de saúde Muito útil para exportar terras raras Ao texto de seu discurso aos deputados do Conselho Municipal de Leningrado em 14 de janeiro de 1992, Vladimir Putin acrescentou uma tabela com os volumes de matérias-primas exportadas e os preços de cada uma das empresas que receberam licença para operações de exportação do KVS de Putin A esse respeito, a segunda citação de um artigo de Vladimir Ivanidzi, segundo esta tabela, a empresa moscovita Interconcenter, cujo chefe, Grigori Mironik, foi condenado duas vezes, em troca de 150 mil toneladas de derivados de petróleo Deveria fornecer São Petersburgo no primeiro trimestre de 1992 com 100 mil toneladas de carne Açúcar e batatas Porém, no acordo com o Interconcenter, que Putin não mostrou aos deputados, havia volumes completamente diferentes De acordo com o contrato, no mesmo trimestre de 1992, a Interconcenter deveria fornecer carne congelada, 300 mil toneladas, açúcar, 300 mil toneladas e batata, 300 mil toneladas Tudo é muito grande Mas o problema é que essas condições eram completamente impossíveis Para entender esses volumes, basta dizer que até Moscou inteira precisaria de 3 a 4 meses para consumir 300 mil toneladas de carne Além disso, o preço real da carne congelada, no início de 1992, só poderia estar na faixa de 1.000 a 2.000 dólares por tonelada Isso significa que a Interconcenter teve que pagar pelo menos 300 milhões de dólares no ocidente apenas pela carne, sem contar o açúcar e as batatas E isso em troca de 150 mil toneladas de derivados de petróleo, que custam cerca de 30 milhões de dólares Em 13 de março de 2000, a Novaya Gazeta publicou um artigo de Oleg Lurie e Salsicha para São Petersburgo Como vê, Putin tentou salvar sua cidade da fome Cujo autor, referindo-se aos documentos do grupo de deputados de Marina Sali e aos materiais coletados na época por Vladimir Ivanidzi Observou várias das violações mais óbvias e conspícuas A maioria dos acordos entre o Comitê de Relações Exteriores da Prefeitura de São Petersburgo, liderado por V.V. Putin, e firmas intermediárias foram assinados sem datas Muitos não foram selados, com assinaturas e selos, alguns documentos faltam anexos, mas há rasuras, correções e até erros matemáticos comuns Vários contratos são redigidos em finlandês e não há tradução para o russo Além disso, as licenças muitas vezes não possuem números de registro, nome do fabricante da mercadoria, dados do comprador e não contém informações sobre a cota utilizada para a venda de matérias-primas Os factos acima referidos, segundo a comissão adjunta, tornam ilegais a maior parte dos contratos e licenças O próprio preço nesses contratos também é muito misterioso Portanto, para a mesma madeira no contrato número 4, o preço é 110 dólares por tonelada, e no contrato número 9, o preço é 140 dólares A sucata de metais ferrosos é estimada no contrato número 6 em 50 dólares por tonelada, e seu preço real na Tchecoslováquia, onde as matérias-primas foram fornecidas, é de pelo menos 410 dólares por tonelada Nos contratos número 3, 5, 7, 9, o açúcar é avaliado em 280 dólares a tonelada, e seu preço real na época não ultrapassava 200 dólares Além disso, membros do grupo de deputados liderados por Marina Salier descobriram que quase todos os contratos de fornecimento de alimentos do exterior foram confiados Em empresas claramente de fachada, ou seja, empresas de um dia, e os esquemas de fornecimento de alimentos em troca de matérias-primas os materiais não eram tão guiscambo A comissão de algumas das empresas intermediárias chegava a 25 e até 50% do valor total da transação Em março de 2000, em relatório para a Glasnost Public Foundation, o texto se chamava V. Putin, o presidente da oligarquia corrupta Marina Salier observou que o valor total dos pagamentos de comissões previstos em 12 contratos entre a PICTURE e empresas intermediárias ultrapassaram a complexidade total no valor de 34 milhões de dólares O que representou em média 37% do preço total desses contratos Também se soube que as empresas autorizadas, de acordo com as cotas alocadas, a vender matérias-primas das reservas do Estado no exterior receberam licenças da Comissão de Relações Exteriores da Prefeitura, que a KVS, de acordo com a legislação em vigor na época, não poderia fazer categoricamente Em 31 de dezembro de 1991, o governo da Federação Russa emitiu o Decreto nº 90, denominado Sobre Licenciamento e Cotas para Exportação e Importação de Mercadorias, Obras, Serviços, no território da Federação Russa em 1992 De acordo com este decreto, a emissão, em particular, de licenças de exportação era de competência exclusiva do Ministério das Relações Econômicas Exteriores da Federação Russa, MIR, até 1992, o Ministério tinha o status de comitê Para realizar as operações de exportação e importação, o Ministério das Relações Exteriores, por sua vez, dispunha de comissários especiais nas regiões do país, também dotados de licença Anatoly Pakomov era o representante autorizado do Ministério das Relações Exteriores para a região noroeste da Federação Russa na época Assim, o Comitê de Relações Econômicas Externas da Prefeitura de São Petersburgo, chefiado por Vladimir Putin, não tinha o direito de emitir licenças para exportação de matérias-primas No entanto, a FAC emitiu essas licenças No decorrer dos trabalhos do grupo de deputados chefiado por Marina Salier, também ficou claro que a emissão de licenças deveria ser realizada única e exclusivamente com base nos resultados de leilões e licitações O que, é claro, o Comitê sobre Relações Exteriores da Prefeitura chefiada por Vladimir Putin não realizou Mais tarde, em 2000, o próprio Vladimir Putin em seu livro In The First Person, afirmou exatamente o oposto Não tínhamos o direito de emitir licenças Esse é o ponto As licenças foram concedidas por subdivisões do Ministério das Relações Econômicas Exteriores Esta é uma estrutura federal que nada tinha a ver com a administração da cidade, capítulo democrata, subcapítulo secou no sentido da alma E aqui está o que Vladimir Putin escreveu em 14 de janeiro de 1992 No certificado sobre a situação na emissão de licenças para fornecer alimentos à cidade Apresentado aos deputados da Câmara Municipal de Leningrado e já mencionado anteriormente Que, entre outras coisas, foi fornecido ao grupo adjunto de Marina Salle O parágrafo final desta referência dizia A partir de 13 de janeiro de 1992, o Comitê de Relações Exteriores do Gabinete do Prefeito de São Petersburgo emitiu licenças Cuja lista e volume são fornecidos na tabela Presidente do Comitê de Relações Exteriores vê Putin Assinatura Você não precisa ser um pau para toda obra para entender que em uma das duas citações acima, Vladimir Putin está mentindo Com base no que foi dito anteriormente, fica claro em que caso o líder nacional está mentindo O resultado final dos eventos nas versões das partes em conflito foi francamente alternativo Segundo as memórias de Vladimir Putin, da primeira pessoa, capítulo democrata, subtítulo ele secou no sentido da alma Algumas empresas não cumpriram a principal condição do contrato Não importaram produtos do exterior ou não os entregaram integralmente Segundo as memórias de Marina Sallier, obteve-se um quadro diferente Como foram celebrados contratos e emitidas licenças para empresas de fachada de fato, empresas de um dia Não há nada de surpreendente no fato de que alimentos em troca de matérias-primas no primeiro trimestre de 1992 nunca foi entregue em São Petersburgo Ou seja, nada foi entregue A quantidade de dano econômico causado então foi chamada de diferente em anos diferentes Em relatório elaborado em março de 2000 para a Fundação Pública Glasnost, Marina Sallier escreveu V. Putin roubou de seus cidadãos a única oportunidade de obter comida por meio de transações de escambo V. Putin privou seus concidadãos não apenas de comida, mas também de pelo menos 100 milhões de dólares Na realidade, o valor era bem mais significativo O governo da Federação Russa alocou cotas de recursos, cujo custo total foi de cerca de 1 bilhão de dólares Sabe-se com certeza que 997 toneladas de alumínio a 5 puro especial no valor de mais de 717 milhões de dólares evaporaram Acordos e licenças para este tipo de recursos não foram apresentados ao grupo de deputados É provavelmente por causa desse número astronômico, 717 milhões de dólares, que tanto vê Putin quanto P. Avens tremecem apenas com a menção de palavras como 1992, escambo, metais Da mesma forma, 20 mil toneladas de cimento desapareceram não se sabe para onde Havia também destino desconhecido 100 mil toneladas de algodão no valor de 120 milhões de dólares, etc, etc Esses são os fatos Nas origens do niilismo jurídico Em 22 de janeiro de 2008, Dmitry Medvedev, já como candidato oficial à presidência da Rússia Participou de um grande evento denominado Segunda Fórum Civil, realizado em Moscou Neste dia, conforme noticiado, em particular, pelo jornal Trude na edição de 23 de janeiro de 2008 Dmitry Anatolevis pronunciou pela primeira vez sua famosa tese sobre o descumprimento das normas da legislação vigente pelos russos O candidato a presidente da Rússia então, entre outras coisas, disse A Rússia é um país de niilismo legal, nenhum país europeu pode se orgulhar de tal desrespeito à lei Existem boas razões para acreditar que Dmitry Anatolevis sabia perfeitamente do que estava falando O golpe alimentar de 1991 a 1992 certamente não foi algo único para a Rússia durante o período de acumulação primitiva de capital Mas nele, como em uma gota d'água, essas tendências são claramente visíveis, que então tiveram um rápido crescimento e um maior desenvolvimento criativo em nosso país No golpe alimentar, vemos as origens do próprio niilismo legal, cuja presença em escala nacional em 16 anos será notada com nitidez pelo advogado Dmitry Medvedil No exemplo do golpe alimentar de São Petersburgo agora, depois de 20 anos, é muito claro que as bases do notório niilismo legal na Rússia foram lançadas Para dizer o mínimo, não menos por aqueles que, de plantão, foram obrigados a guardar a letra e o espírito da lei Funcionários dos níveis municipal e estadual Funcionários das autoridades policiais e fiscalizadoras Os participantes do golpe de comida de troca de São Petersburgo então, em de 1991 a 1992, entenderam como, do ponto de vista do direito penal, o que eles estavam fazendo foi classificado Certamente Isso é mais uma vez evidenciado pelos documentos de um grupo de deputados da Câmara Municipal de Leningrado chefiado por Marina Sali Percebendo que o segredo comercial não poderia ser guardado, em 4 de dezembro de 1991, o presidente do Comitê de Relações Exteriores da Prefeitura de São Petersburgo, Vladimir Putin, enviou uma carta ao presidente do Comitê de Relações Exteriores-Relações do RSFSR, Petróleo Aven É possível que esta carta tenha sido redigida retroativamente, quando os deputados do Lensoviet ficaram intimamente interessados contra a barra U200B contra a barra U200B nas atividades licenciadas da FAC A fim de estabelecer o controle operacional sobre as vendas para exportação de matérias-primas e materiais, peço que conceda o direito de dispor de cotas e emitir licenças de exportação de acordo com elas ao Comitê de Relações Externas do Gabinete do Prefeito de São Petersburgo Presidente do Comitê VV coloque em assinatura Esta carta, cuja cópia pode ser encontrada em fontes impressas e online, levanta muitas questões Foi esse documento que orientou a FAC, chefiada por Vladimir Putin, a emitir licenças para exportação de matérias-primas no valor de muitos, muitos milhões de dólares Você não precisa ter um conhecimento profundo da lei para entender como todos esses pedaços de papel eram legalmente insignificantes A resolução pouco legível nesta carta diz Permitir a emissão de cotas e licenças para a nomenclatura especificada de FACS nas quantidades especificadas para o gabinete do prefeito de São Petersburgo até 15 de novembro de 91 Pode-se ver que na figura que indica o ano, 91, a unidade é corrigida para 2 Sob a permissão está a assinatura de alguém, parece ser Peter Aven A direita está o carimbo, concordo Sua datação levanta grandes questões, formalmente, segundo o mesmo Putin, a data deveria ser lida assim, 9 de janeiro de 1992 Mas o número que indica o dia do mês é mais um 5 do que um 9 O número ordinal do mês também levanta dúvidas, é um 2, escrito no numeral romano 2, ou é mesmo a designação de novembro, feita por duas unidades arábicas Acima da data deste visto está a assinatura de alguém, parece ser o autógrafo de Igor Gaidar É verdade que, se compararmos este autógrafo com a assinatura de Gaidar em uma carta endereçada por Igor Timurovich em janeiro do mesmo ano de 1992 ao presidente do Comitê Aduaneiro da Federação Russa Kruglov, sobre esta carta, um pouco mais tarde É fácil concluir que um desses autógrafos I.T. Gaidar claramente não pertence Abaixo vemos outro autógrafo, assinatura de Gaidar E.T. Eu confirmo, sob a qual consta uma assinatura com transcrição problemática e legível sem indicação da data Tudo isso é coroado por um selo, no centro do qual vemos a inscrição, Departamento de Pessoal nº 2, e ao longo da circunferência do selo está escrito, Administração do Presidente da RSFSR A permissão para realizar atividades econômicas estrangeiras era então dada apenas pelo Comitê de Relações Econômicas Externas do governo da RSFSR Portanto, sob a permissão do gabinete do prefeito de São Petersburgo para alenar cotas e emitir licenças para exportação de matérias-primas para o exterior, a assinatura do presidente do Quispetróleo Aven teve que ser assinada Suponhamos que essa permissão tivesse que ser endossada pelo vice-presidente do governo da RSFSR, Igor Gaidar, ou pelo próprio chefe do governo russo, que de 6 de novembro de 1991 a 15 de junho de 1992, simultaneamente presidente interino da RSFSR, foi liderado por Boris Yeltsin Mas, como você pode imaginar, isso, novamente, teve que ser feito por escrito em papel timbrado oficial do Quispetróleo do governo do RSFSR Por que a assinatura de Igor Gaidar é certificada por um funcionário da administração do presidente da RSFSR? Por que esse selo pertence ao Departamento de Pessoal da P? E o que a administração do presidente do RSFSR tem a ver com isso, se todas as questões relacionadas à atividade econômica estrangeira naquela época pertenciam exclusivamente à esfera de competência do governo russo? Mas mesmo admitindo como fato que a resolução de permissão de Aven realmente se baseia na petição de Putin e que essa permissão foi acordada com Gaidar, muitas questões ainda permanecem Então, vamos supor que a petição de Putin realmente tenha a assinatura de Gaidar Digamos que seja datado de 9 de janeiro de 1992 Por que, então, neste caso, para assinar contratos com empreiteiros para exportação de matérias-primas e emitir licenças para eles, o KVS chefiado por Putin começou antes mesmo desta data, a partir do final de dezembro de 1991 Por exemplo, uma licença única emitida pela CJSC Fivecor para exportar 50 mil metros cúbicos de madeira para a vizinha Finlândia foi assinada pessoalmente por Putin em 26 de dezembro de 1991 Por que, com base em que Vladimir Stepanov, chefe da alfândega de São Petersburgo, fez as mesmas perguntas razoáveis Que não percebeu os documentos fornecidos pela Prefeitura de São Petersburgo como permissão do governo da RSFSR para a FA se emitir licenças para operações de exportação para gabinete do prefeito V e G Stepanov, então, em janeiro de 1992, dirigiu-se ao presidente do comitê aduaneiro da RSFSR-A a Kruglov com um pedido para confirmar os poderes do FAC de Putin Kruglov, por sua vez, dirige essas questões ao vice-presidente do governo russo E.T. Gaidar Gaidar, até 14 de janeiro de 1992, responde inequivocamente a Kruglov no sentido de que o governo da Federação Russa não concedeu o direito de emitir licenças a nenhum outro órgão ou organização estatal e pede ao chefe do comitê aduaneiro que dar instrução para não deixar carga através de licenças emitidas por órgãos estatais ou organizações não autorizadas a fazê-lo A diretiva de Gaidar desce imediatamente ao longo da vertical alfandegária A instrução do presidente do comitê aduaneiro da Rússia em São Petersburgo foi cumprida na íntegra Assim que a proibição da exportação de matérias-primas entrou em vigor, em 27 de janeiro de 1992, Vladimir Putin enviou uma mensagem alarmante ao chefe do SENTE Em 30 de janeiro de 1992, Vladimir Putin recebe uma resposta da alfândega, que, em particular, lista as violações notadas pelos funcionários da alfândega e também contém um pedido dirigido ao presidente da FAC, Putin Para considerar a viabilidade econômica das transações feito pelo Comitê de Relações Exteriores do Gabinete do Prefeito de São Petersburgo Representantes de estruturas federais se interessaram pela ilegalidade que então ocorria em São Petersburgo No início de fevereiro de 1992, Anatoly Pakomov, representante autorizado do Ministério das Relações Econômicas Exteriores para a região noroeste, enviou uma carta ao chefe do ministério, Petróleo Aven Na qual explicava ao chefe a essência das violações com licenças Pakomov, em particular, enfatizou que as cotas alocadas não foram confirmadas, conforme exigido pelas leis e regulamentos do governo da Federação Russa, no Ministério da Economia e Finanças Além disso, Pakomov, tendo analisado brevemente apenas alguns contratos e licenças celebrados e emitidos pela FAC e chefiada por Putin Concluiu que esses pedaços de papel não podem ser reconhecidos como documentos juridicamente significativos Por que durante sua preparação todas as regras para a compilação de tais documentos foram violados? Em fevereiro de 2010, Marina Sari, que agora mora em um vilarejo na região de Piscov, deu uma extensa entrevista a um correspondente da Rádio Liberty Marina Evenevna, em particular, falou sobre a fraude com os preços das matérias-primas exportadas para o exterior e sobre a reação que se seguiu aos apelos dos deputados lensoviéticos Quanto ao escândalo, o preço de 72,6 está indicado no contrato em marcos alemães Na realidade, o preço do escândalo mais barato é de 2.000 dólares por quilo Isso é 40 vezes maior do que o preço especificado no contrato E em 1992, quando o metal foi exportado, o preço do pó de escândalo era de 372.000 dólares por quilo Centenas de vezes maior Escândalo 1 foi retirado 7 kg Então multiplique Em geral, sob esses contratos, eram cerca de milhões, cerca de dezenas de milhões de dólares de lucro Quando Igor Gaidar percebeu que algo incrível estava acontecendo em São Petersburgo com essa troca, ele reagiu E ele percebeu porque informei Fyodor Skrudnev, na época o representante interino do presidente da Federação Russa em São Petersburgo, Alexander Beliaev, então presidente do Conselho Municipal de Leningrado, me ajudou muito nisso Também enviamos todos os nossos materiais para Igor Gaidar O apelo de Marina Salier ao representante do presidente da Federação Russa em São Petersburgo também não ficou sem consequências Em fevereiro de 1992, Fyodor Skrudnev enviou uma carta a Anatoly Pakomov, representante do Ministério das Relações Exteriores da região noroeste Na qual lhe pedia, não emitir licenças para cotas alocadas ao Comitê de Relações Exteriores da cidade-salão Skrudnev explicou seu pedido pelo fato de nunca ter recebido uma resposta a todos os seus pedidos a FAC de licenças emitidas Na verdade, era o fim O golpe alimentar sobre isso poderia muito bem ter terminado em grandes problemas para o prefeito de São Petersburgo, Anatoly Sobchak E seu subordinado, Vladimir Putin, tal final ameaçou com uma verdadeira iniciação de um processo criminal Já no final de janeiro de 1992, tanto para Sobchak quanto para Putin, tornou-se bastante óbvio a que conclusões chegariam um grupo de deputados do Conselho Municipal de Leningrado liderado por Marina Salier A situação tinha que ser salva a qualquer custo E o niilismo legal triunfou Mesmo assim, preferia-se que atos francamente legais fossem denotados por uma expressão politicamente correta, conveniência política O que queremos dizer? Aqui está como os eventos se desenvolveram ainda mais O prefeito de São Petersburgo, Anatoly Sobchak, dirige-se diretamente ao vice-primeiro-ministro da Federação Russa, Yegor Gaidar Em sua carta, datada de 27 de janeiro de 1992, ele pede floridamente para confirmar o direito do gabinete do prefeito de São Petersburgo de emitir licenças E além disso, pede para isentar as empresas intermediárias envolvidas em operações de exportação da venda obrigatória de uma parte do câmbio estrangeiro rendimentos ao Estado Curiosamente, nesta carta, Anatoly Sobchak se refere a algum tipo de permissão, Yegor Gaidar, que dá ao gabinete do prefeito de São Petersburgo o direito de emitir licenças de exportação Essa permissão, como segue a carta de Sobchak, foi emitida pelo vice-primeiro-ministro Gaidar em 5 de dezembro de 1991 Motivando a necessidade de tomar decisões muito ambíguas do ponto de vista da legislação da Federação Russa então vigente, Anatoly Sobchak apresentou teses francamente especulativas da categoria da chamada conveniência política Diga, se você não legitimar o que a prefeitura de São Petersburgo já conseguiu fazer, a população ficará sem comida e a prefeitura e a administração regional, como autoridades locais, perderão credibilidade entre os população A esse respeito, surge uma pergunta natural O chefe do Ministério das Relações Exteriores, Piotra Aven, e o vice-primeiro-ministro da Federação Russa, Yegor Gaidar, estavam cientes do golpe que se desenrolava em São Petersburgo É possível formular esta questão de forma mais estrita, Avin e Gaidar compartilhavam com Sobchak, Putin e aqueles que estavam por trás deles, ou não? Infelizmente, mas provavelmente, sim De que outra forma se pode explicar o fato de que Yegor Gaidar evitou tão diligentemente colocar seu autógrafo em documentos que deram a Sobchak e Putin a oportunidade de levar matérias-primas para o exterior em massa sem fornecer um quilo de comida a São Petersburgo em troca? Assim, a carta de Anatoly Sobchak, dirigida a Yegor Gaidar, foi seguida por uma resposta de Peter Aven No recurso de Sobchak, há dois vistos assinados pelo chefe do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa A primeira delas diz, apoio sem alterar cotas e taxas de exportação O segundo visto esclarece, de acordo com as tarifas de exportação, concordo com os acordos firmados entre a Prefeitura e os fornecedores até 15 de janeiro de 92 V. V. Putin sob responsabilidade pessoal Salvando não apenas seu subordinado, mas também, é claro, a si mesmo, Anatoly Sobchak no mesmo período de tempo, provisoriamente em fevereiro-março de 1992, rompeu a assinatura de um documento curioso O protocolo de cooperação entre a Prefeitura de Santo e Petersburgo e o Ministério das Relações Econômicas Exteriores RF O foco principal desta cooperação era encobrir, ainda que a posteriori, as flagrantes infrações que o gabinete do Autarca já havia cometido na emissão de licenças de exportação e celebração de contratos de fornecimento de alimentos em troca da exportação de matérias-primas Para isso, conforme definido no parágrafo 1 do Protocolo, Disposições Gerais, o Minfer separa filial do Minfer para a Sente Vladimir Putin Ao mesmo tempo, a filial do Minfer autorizado da Rússia em São Petersburgo torna-se um órgão de dupla subordinação Em questões de atividade econômica estrangeira, reporta-se diretamente ao Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, mas em todas as outras questões, ao gabinete do prefeito E mais uma coisa, o chefe desse mesmo corpo de dupla subordinação é nomeado pelo prefeito de São Petersburgo em acordo com o Ministério das Relações Exteriores Logo, em 23 de março de 1992, o Conselho Municipal de Deputados do Povo de São Petersburgo ouviu um relatório do Grupo de Trabalho de Deputados sobre a questão de cotas e licenciamento de exportações e importações de mercadorias no território de São Petersburgo O relatório foi assinado pelo deputado do povo da RSFSR pelo Conselho Municipal de São Petersburgo M. Sali e seu vice, deputado do povo da Câmara Municipal de São Petersburgo e o ponto P. Gladkov A oitava e última sessão deste relatório continha cinco pontos absolutamente matadores, tanto para Putin quanto para o próprio Sobchak 8.1. Transfira os materiais preparados pelo Grupo de Trabalho Adjunto para o Ministério Público da Cidade 8.2. Remover Putin VV A Niki Inhagi, deputado de Putin pela FAC, também tinha o direito de assinar na emissão de licenças de seus cargos 8.3. Ao indicar um novo chefe do PICTUR da Prefeitura, o presidente do Conselho deve coordenar as candidaturas com o prefeito da cidade 8.4. Retirar do PICTUR da Prefeitura e demais comissões da Prefeitura o direito de exercer atividades comerciais 8.5. A implementação adicional de cotas e licenças deve ser realizada em estrita conformidade com o decreto do Governo da Federação Russa de 31 de dezembro de 1991, bem como de acordo com o Comitê de Relações Econômicas Internacionais e Externas da Câmara Municipal. Um dia depois, em 25 de março de 1992, o Ministério das Relações Econômicas Exteriores da Federação Russa, assinado pelo ministro Petróleo Aven, emite o despacho nº 172. Desta vez, o documento é assinado como deveria, papel timbrado, selo. A ordem é o resultado do protocolo de cooperação entre o gabinete do prefeito de São Petersburgo e o Mives. De acordo com esta ordem, é prescrito, entre outras coisas, alocar, no prazo de três dias, do gabinete do comissário do Ministério das Relações Exteriores para a região noroeste da Federação Russa, uma filial para a cidade de Sente. Os materiais do relatório do vice-grupo de trabalho chefiado por Marina Salih são enviados ao Ministério Público de São Petersburgo. A promotoria, como lembrou Marina Evinievna, demorou muito para responder, e então chegou uma epístola deste respeitado órgão ao Lensovjet, na qual dizia que a promotoria estava convocando o secretário do Lensovjet Golubev no caso alimentar, que nada teve a ver com o golpe alimentar, nem com as circunstâncias da investigação parlamentar. Em seguida, Marina Salih levou os materiais do relatório de seu vice-grupo ao chefe do Departamento de Controle da Administração Presidencial da Federação Russa, Yuri Boldirev. A reação de Boldirev foi instantânea. Em 31 de março de 1992, ele envia uma carta oficial endereçada ao chefe do MEC Petróleo Aven com o seguinte conteúdo, Caro Petróleo Olegovitch. A Diretoria de Controle da Administração do Presidente da Federação Russa recebeu materiais dos deputados do Grupo de Trabalho do Conselho Municipal de Deputados do Povo de São Petersburgo, indicando a possível necessidade de destituir o presidente do Comitê de Relações Exteriores da Federação Russa. Gabinete do Prefeito de Petersburgo VV Da posição A esse respeito, peço que não considere a questão de nomear Putin VV a quaisquer posições pendentes de consideração desses materiais pelo Departamento de Controle. Mais tarde, em entrevista à Rádio Liberty, exibida em 9 de março de 2010, Yuri Boldirev lembrou que Piotraven ignorou sua carta. E a inspeção das atividades do Gabinete do Prefeito de São Petersburgo devido à alta carga de trabalho da Diretoria de Controle da Administração Presidencial da Federação Russa foi adiada várias vezes, 1º de março para abril, depois para maio de 1992. Quando a verificação ocorreu, de acordo com Yuri Boldirev, fatos bastante significativos foram revelados. Sob Shaq, Putin e quase todos os deputados do prefeito de São Petersburgo foram chamados ao Departamento de Controle para dar explicações. Além disso, os chefes de inspeção do Departamento de Controle da Administração Presidencial da Federação Russa, que já viajaram a São Petersburgo, chamaram a atenção para o fato de que a liderança do gabinete do prefeito da cidade inicialmente se recusou a dar qualquer explicação para infrações identificadas. Logo, Anatoly Sob Shaq nomeou Vladimir Putin como representante autorizado do Ministério das Relações Exteriores para São Petersburgo. A candidatura de Putin, é claro, foi coordenada com sucesso no Ministério das Relações Econômicas Exteriores da Federação Russa. Após muito pouco tempo, Vladimir Vladimirovich fortaleceu sua posição no gabinete do prefeito, tornando-se também o vice-prefeito de São Petersburgo. Posteriormente, Yuri Boldirev deixou o cargo de chefe do Departamento de Controle da Administração do Presidente da Federação Russa. Bem como Anatoly Pakomov, o cargo de representante autorizado do Ministério das Relações Exteriores para a região noroeste da Federação Russa. O Ministério Público não realizou nenhuma investigação com base nos materiais do grupo de deputados chefiado por Marina Salier. Por uma questão de conveniência política, nenhum outro andamento foi dado ao caso. A base social de Yeltsin e a morte de Sob Shaq. Hoje, lembrando a década de 1990, os participantes dos eventos daqueles anos e representantes da geração mais jovem não se cansam de discutir sobre o que foi esse período da história da Rússia, os rugidos anos 90 ou a época de esperanças. Quem foi Boris Yeltsin, o homem que salvou a Rússia da guerra civil ou um protegido do Comitê Regional de Washington que tomou o poder? Quem era Anatoly Sob Shaq, um democrata devoto da nova onda ou um shifter comunista ladrão? Quem foi Igor Gaidar, um economista brilhante ou um reformador desonesto que roubou a maioria da população do país? A história do golpe alimentar da Prefeitura de São Petersburgo em de 1991 a 1992 a esse respeito, como mencionado acima, não é realmente única, mas muito indicativa e sintomática para a época. O que exatamente? Demos mais uma vez a palavra aos altamente informados participantes dos eventos daqueles anos. Na entrevista acima mencionada para a Rádio Liberty em março de 2010, Yuri Boudirev relembrou Eu liderei o Departamento de Controle até o início de março de 1993. Em seguida, o Departamento de Controle foi abolido e recriado em um novo status, muito tragicômico. Desde abril de 1993, quando Alexei Lushenko não estava mais no comando do Departamento, um conselho de controle e supervisão foi colocado na diretoria de controle, composto apenas pelos controlados, de governadores, ministros e assim por diante. Quando fui demitido, o universo não era tão centrado em Peter. A história do cheque em São Petersburgo não tem nada a ver com minha demissão. Foi uma verificação ordinária que revelou violações significativas, mas não radicalmente mais graves do que em outros assuntos da federação. Havia coisas completamente padronizadas relacionadas à obtenção dos direitos de exportação de metais estratégicos em troca de alimentos, que então não eram fornecidos. Tais fatos eram então bastante típicos. Foi um fenômeno de massa. Então, o controle interno que funcionou para o presidente, visando o fato de que as autoridades deveriam ter a verdade plena e indisfarçável, simplesmente se tornou desnecessário para Yeltsin. Yeltsin já estava se preparando para um golpe. Deixe-me lembrá-lo de que houve três tentativas, em dezembro de 1992, em fevereiro-março de 1993 e depois na última, em setembro de 1993. Yeltsin procurava uma base social e a encontrou apenas naqueles que queriam pastar no gramado distribuído e não ter medo de nada. Essas pessoas conseguiram que, em última análise, não houvesse controle independente que pudesse verificar tudo com imparcialidade e reportar ao presidente. Mas não apenas Boris Yeltsin estava procurando uma base social. A base social, em rápida formação, também procurava um patrono e protetor confiável. E desse ponto de vista, os resultados do golpe alimentar de São Petersburgo em de 1991 a 1992 parecem completamente naturais. O democrata Yeltsin e o democrata Sobchak construíram um Estado legal e democrático, no qual a lei e a lei foram pisoteadas em massa em prol da conveniência política momentânea. Em 19 de fevereiro de 2010, a estreia do documentário 10 anos depois. Anatoly Sobchak, com a autoria da viúva do ex-prefeito de São Petersburgo, Liedmila Naruzov e do diretor Anatoly Gabinis. Refletindo sobre os mitos que mais uma vez foram lançados na consciência pública de massa por este blockbuster político, Marina Sali observou em fevereiro de 2010, Sobchak nunca foi um democrata. O Lensoviet, é claro, é o culpado, inclusive eu, que o colocamos no reino. Mas o que aconteceu a seguir não era esperado por Nindim. Quase desde a primeira reunião, ele começou a pisar em nós, insultando os deputados em termos totalmente inaceitáveis, desacreditando-os de todas as formas possíveis. E ele tinha muitas maneiras. Toda a imprensa estava em suas mãos e ele foi publicado de bom grado. Também fomos impressos, mas com menos frequência. Eles não eram permitidos na televisão. E esse descrédito do melhor conselho municipal da Rússia, eu estava então no conselho municipal de Moscou e posso dizer que nossa composição era mais forte, estou convencido, levou ao descrédito do legislador em geral. Não apenas em São Petersburgo, mas em todo o país. E assim chegamos ao nosso atual parlamento. Sobchak tinha um objetivo claro, sair do conselho. Não é apropriado para uma senhora idosa, doutora em ciências, falar palavras obscenas. Mas ele queria sair do conselho, desculpe, G. O conflito começou imediatamente. Ele se tornou o dono da cidade, disse o presidente Medvedeu, na minha opinião, no filme sobre Sobchak. Medvedeu ao menos entende que deveria haver uma separação dos poderes legislativo, executivo e judiciário? O domínio do poder executivo foi colocado precisamente sob Sobchak. Afinal, então a Câmara Municipal ficou menor e se reuniu com menos frequência. E esse estilo de São Petersburgo sem dúvida influenciou o atual governo. Marina Sali relembra um episódio muito marcante das atividades da Câmara Municipal de Leningrado no início dos anos 1990. No início de 1992, os deputados do Conselho Municipal de Deputados do Povo de São Petersburgo prepararam um documento intitulado Análise de Documentos Regulamentares Emitidos pelo Prefeito e Vice-Prefeito de São Petersburgo, que incluía uma lista de leis que o proeminente advogado Anatole Sobchak violou sistematicamente, na propriedade. No governo autônomo local, o Código da RSFSR sobre infrações administrativas, as leis da URSS sobre cooperação, sobre empresas e atividades empresariais e assim por diante. Em 15 de janeiro de 1992, Marina Sali entregou pessoalmente este documento às mãos de Boris Yeltsin. O resultado foi nulo. Um destino semelhante aconteceu com o próximo apelo dos deputados do Conselho Municipal de Leningrado de 30 de março de 1992. Então os deputados da capital do norte consideraram apropriado levantar a questão da libertação do prefeito de São Petersburgo Anatole Sobchak de seu cargo. Entre outras coisas, Sobchak foi responsabilizado pelo fato de o prefeito da cidade teimosamente ter procurado retirar o poder executivo do controle do representante. O garante da Constituição, Boris Yeltsin, também não reagiu a este apelo. Para Sobchak, no final das contas, o período de sua liderança em São Petersburgo não terminou com nada de bom. A história provou repetidamente que as revoluções, mesmo as militares políticas, mesmo as de corrupção criminal, sempre devoram seus filhos. E Sobchak não foi exceção a essa regra. Um ano depois de perder a eleição para prefeito de São Petersburgo para Vladimir Yakovlev, em 3 de outubro de 1997, Anatole Sobchak foi trazido pelo Ministério Público como testemunha no caso de corrupção nas autoridades de São Petersburgo. No mesmo ano, Anatole Sobchak foi acusado de abusos cometidos por ele durante sua gestão como prefeito da cidade. Em 7 de novembro de 1997, Anatole Sobchak voou para a França para tratamento em um hospital americano localizado em Paris. Marina Salier em fevereiro de 2010 afirmou que a partida de Sobchak foi na verdade um voo. Inicialmente, não sem a ajuda de Vladimir Putin, ele fugiu de avião para a Finlândia, de onde se mudou para a França, supostamente para uma operação cardíaca, que parecia muito estranha. No coração doente de Sobchak nunca reclamou. No livro da primeira pessoa. Conversas com Vladimir Putin Capítulo Democrata Subcapítulo do Sobchak era real Putin, sem dizer nada sobre o coração dolorido de Sobchak, ainda menciona que o ex-prefeito em desgraça estava deitado em São Petersburgo no hospital de cardiologia, de onde ele foi transferido para a academia médica militar. Depois disso, alguns amigos, aparentemente da Finlândia, enviaram um avião ambulância para Sobchak, no qual ele foi enviado para a França. Negando o próprio fato de que a evacuação de Anatoly Sobchak foi uma operação especial bem planejada, Vladimir Putin, no entanto, admite que o momento da partida de Sobchak foi muito bem escolhido, como era 7 de novembro, quando o país começou a comemorar. Sua ausência de São Petersburgo foi descoberta apenas no dia 10. Em 13 de setembro de 1998, a Procuradoria-Geral da Rússia abriu um processo criminal contra Anatoly Sobchak sobre os artigos Suborno e Abuso de Poder. Sobchak viveu em Paris até 12 de julho de 1999. Lecionou na Sorbonne e em outras universidades francesas. Em 10 de novembro de 1999, o processo criminal contra Sobchak foi encerrado por falta de corpo de delito. Em 21 de dezembro de 1999, já tendo retornado à Rússia, Anatoly Sobchak perdeu as eleições para a Duma Estatal da Federação Russa para o candidato do Iabloco Petróleo Shellich e anunciou que havia decidido participar da eleição do governador de São Petersburgo. Em 14 de fevereiro de 2000, Anatoly Sobchak foi nomeado confidente do candidato a presidente da Federação Russa VV Putin e chefiou o Conselho Consultivo Político dos Partidos e Movimentos Democráticos de São Petersburgo. Depois disso, Sobchak morreu inesperadamente durante uma viagem à região de Kaliningrado, realizada por ele como parte da campanha eleitoral de Putin. Ele morreu na noite de 19 a 20 de fevereiro de 2000 no Rus Hotel em Savetlors como resultado, conforme relatado em a conclusão oficial, de uma insuficiência cardíaca aguda. Anatoly Sobchak foi enterrado em 24 de fevereiro de 2000 em São Petersburgo, no cemitério Nikolski de Alexander Nelsk Lavra. A partir daí, espalharam-se imediatamente rumores pelo país sobre o assassinato do primeiro prefeito da capital do norte, que sabia demais. Esses rumores também apresentavam versões do envenenamento de Sobchak com álcool, bem como o fato de que a parada cardíaca ocorreu como resultado de uma dose muito grande de Viagra. Como resultado, em 6 de maio de 2000, dois meses e meio após a morte de A. Sobchak, o Ministério Público da região de Kaliningrado iniciou um processo criminal pelo fato de assassinato e envenenamento. No entanto, a autópsia do corpo de Sobchak, realizada em São Petersburgo, afirmou a ausência de álcool e outras causas de envenenamento. Em 4 de agosto de 2000, a promotoria de Kaliningrado encerrou o caso. Anatoly Sobchak valeu a pena retornar à Rússia? A pergunta parece retórica. E ele estava absolutamente errado. E ele estava absolutamente errado. O caso terminou mal. Eu acho, vamos colocar desta forma, acho que é improvável que ele tenha morrido de morte natural. Porque todas as circunstâncias dessa morte foram muito estranhas. E Lyudmila Borizorna Naruzova, um dia após sua morte, ela mesma fez tal suposição. É verdade que um dia depois tudo que era necessário provavelmente foi bem explicado para ela, e ela recusou esta versão. Seria bom, claro, exumar o corpo de Sobchak e verificar o que, de fato, foi a causa de sua morte. O final do golpe alimentar, avem, Putin e Scherkezor. Início de 2000. Um dos primeiros jornalistas que tentou entender os detalhes da história da troca de alimentos e da reportagem do vice-grupo de trabalho de Marina Salih foi Vladimir Ivanidzi, colunista do jornal Vedomosti. O artigo de Ivanidzi, salvando o tenente-coronel Putin, nunca foi publicado no Vedomosti, após o que o jornalista foi forçado a deixar a redação deste jornal. Ele conseguiu um emprego no top-secret mensal a convite do chefe da editora Artyom Borovic, que logo, em 9 de março de 2000, morreu como resultado de um acidente de avião em uma aeronave Yak-40 voando em Moscou, Kiev. Depois de um curto período de tempo, Vladimir Ivanidzi foi forçado a deixar a redação da top-secret, em seguida, deixar a Rússia completamente. No processo de coleta de materiais para o artigo, salvando o tenente-coronel Putin, Vladimir Ivanidzi, poucos dias antes da morte de Anatoly Sobchak, encontrou-se com ele em seu apartamento em São Petersburgo. Segundo Ivanidzi, todas as respostas de Sobchak se resumiam ao fato de que não havia nada de ilegal nas entregas de escambo. Quando Vladimir Ivanidzi tentou chamar a atenção de Anatoly Sobchak para os documentos do vice-grupo de trabalho de Marina Salih e pediu-lhe que comentasse sobre eles de alguma forma, Anatoly Alexandrovich respondeu de forma extremamente convincente e razoável. Como convém a um professor de direito? Não acredite esse! Vladimir Ivanidzi tentou repetidamente entrevistar Igor Gaidar, mas todas as suas tentativas foram em vão. As tentativas de Vladimir Ivanidzi de chegar a Piotraven também não tiveram sucesso. Porém, nesse sentido, o jornalista teve um pouco mais de sorte. Em entrevista à Rádio Liberty em 11 de março de 2010, rastreio de Chinchenko no relatório SALI, Vladimir Ivanidzi disse o seguinte sobre a reação de Petróleo Aven e a investigação do Sente Putin poderia ser removido do cargo de chefe do Comitê de Relações Econômicas Externas e nomeado representante autorizado do MEC para São Petersburgo. A pergunta não foi feita por mim, mas por minha ex-mulher, Agathe Dupart, que, como jornalista estrangeira, foi convidada para uma reunião com Aven, mas eu não fui convidado. Aven então ficou preocupada e respondeu, não acharam nada lá, não tinha nada. Meia hora depois, ele mesmo voltou ao assunto e repetiu, nada foi encontrado lá. Mas afinal, não o acharam justamente por causa dessa consulta. É difícil dizer inequivocamente o quão profundamente Petraven estava envolvido no golpe da comida. No entanto, pela citação acima, pode-se ver o quanto Petro Legovich estava nervoso quando, oito anos depois, foi questionado sobre as circunstâncias dos eventos do início dos anos 1990. E o último? O golpe alimentar de 1991 a 1992 foi executado por seus participantes diretos exclusivamente por sua própria conta e risco? Eu acho que não. Há motivos para acreditar que o golpe alimentar foi uma operação especial de grande escala, na qual o então Departamento do Ministério da Segurança da Federação Russa, desde 1993, o FSB, desempenhou um papel importante em São Petersburgo. E é por causa disso. De acordo com a versão de Vladimir Putin, apresentada por ele no livro da primeira pessoa, capítulo Democrata, subtítulo Grissecou no sentido da alma, os eventos de 1991 a 1992 se desenvolveram de acordo com um padrão completamente diferente do que Marina Sali contou sobre isso. Seus colegas do corpo de deputados do Conselho Municipal de Leningrado e jornalistas Putin argumentou em 2000 que os deputados do Conselho Municipal de Leningrado não tinham nada a ver com os acordos de fornecimento de alimentos sob o esquema de troca. O esquema de troca matérias-primas em troca de comida foi inventado por empresários de São Petersburgo e o gabinete do prefeito não tinha outras opções para saturar o mercado. Portanto, o Comitê de Relações Externas do Gabinete do Prefeito de São Petersburgo concordou com a opção proposta. E, dizem, tudo foi legal, as licenças foram emitidas por quem deveria, não foi exportado um grama de metais de terras raras. E o escândalo de corrupção foi inspirado por alguns dos deputados do Lensovich com o objetivo de influenciar Anatoly Sobchak para que ele demitisse o oficial da KGB Putin. Além disso, alguns dos próprios deputados queriam ganhar dinheiro com acordos de fornecimento de alimentos a São Petersburgo, mas não conseguiram nada, então encontraram um oficial malvado da KGB que interferiu e teve que ser expulso. Um pouco mais longe, falando sobre os tristes resultados do abastecimento de alimentos em vez de matérias-primas enviadas para exportação, Vladimir Putin assina por sua incompetência como chefe da Comissão de Relações Exteriores do Gabinete do Prefeito. Deveríamos ter trabalhado mais de perto com as autoridades agências e bater nas promessas dessas empresas com um pedaço de pau. Mas era inútil processá-los, eles se dissolveram imediatamente, pararam suas atividades, exportaram seus produtos. Na verdade, eles não tinham nada para mostrar. Lembre-se daquela época, muitas vezes havia alguns escritórios, pirâmides financeiras, MMM. Simplesmente não esperávamos isso. Presidente da FAC do Gabinete do Prefeito, camarada Putin VV e seu vice-camarada Anik Inhage mostrou total incompetência, beirando a desonestidade na elaboração de contratos, alvaraz, outros documentos, negligência sem precedentes e irresponsabilidade no fornecimento de documentos ao grupo de deputados. O que é confirmado por inúmeras discrepâncias de dados em diferentes documentos, isso já é uma citação do parágrafo 7.6. Relatório do Grupo de Trabalho Adjunto Chefiado por Marina Salier datado de 23 de março de 1992. Negligenciado. Confuso. Eles não esperavam. Um paradoxo, mas um fato, ao avaliar a idoneidade profissional de Vladimir Putin em relação às suas atividades à frente do FAC do Gabinete do Prefeito de São Petersburgo, oponentes irreconciliáveis concordaram. O próprio Vladimir Vladimirovich e os autores do relatório do Grupo Sali. No mesmo período, a Prefeitura de São Petersburgo teve outra iniciativa notável, decidiu-se estabelecer um controle rígido sobre o negócio de jogos de azar da cidade para reabastecer o orçamento da cidade. Para o que, como disse o próprio Putin, foi criada uma empresa municipal, que em si não possuía um único cassino, mas controlava 51% das ações dos estabelecimentos de jogos de azar da cidade. No livro da primeira pessoa, capítulo Democrata, subcapítulo Tendo Tocado Belo, é hora de recuar, Putin relembrou o seguinte sobre o sistema de controle do gabinete do prefeito sobre o negócio de jogos de azar da cidade no Neva. Representantes das principais organizações de controle foram delegados a esta empresa, FSB, Polícia Fiscal. Inspeção Fiscal. O cálculo era que o Estado, como acionista, receberia dividendos de 51% das ações. É engraçado que isso tenha sido feito em contradição com a lei da Federação Russa sobre a concorrência e restrição de atividades monopolísticas nos mercados de commodities, assinada em 22 de março de 1991 pelo primeiro vice-presidente do Conselho Supremo da RSFSR, R.I. Kasbulatov. E Putin admite em preto e branco que sua posição de estabelecer o controle sobre o negócio do jogo em São Petersburgo contradizia essa lei, fazendo uma reserva embaraçosa. Então pensei, não sei se é certo ou não, que o jogo é tão um campo de atividade, no qual deveria haver um monopólio estatal. Observe que este era um advogado falando. Acontece que Vladimir Putin não sabia se estava fazendo a coisa certa ao violar a legislação vigente. Se você não pode, mas realmente quer, então você pode. Outro excelente exemplo de nihilismo legal, cujas bases foram lançadas na Nova Rússia, como pode ser visto neste exemplo, entre outros, o próprio Vladimir Putin. O resultado deste épico é muito fácil de prever. O orçamento de São Petersburgo não recebeu um centavo do controle do negócio de jogos de azar. Acontece que os donos do cassino mostraram apenas perdas e apenas riram dos kluts do gabinete do prefeito de São Petersburgo. Foi um erro clássico das pessoas que encontraram o mercado pela primeira vez, lamentou Vladimir Vladimirovich. A julgar pelo facto de o esquema se ter revelado ineficaz e com a sua ajuda não ter sido possível concretizar o que estava planeado, deve-se admitir que não foi pensado até ao fim. E embora, como já mencionado, tantos fiscais quanto os do FSB tenham sido delegados ao empreendimento municipal de jogos, o resultado acabou sendo o mesmo. Eles ignoraram, ficaram confusos, não esperavam, não pensaram até o fim. Mais tarde, no quarto capítulo deste livro, voltaremos ao tema do negócio do jogo na Rússia para entender que lições Vladimir Putin, que se tornou presidente da Federação Russa, aprendeu com sua experiência em São Petersburgo. Ou melhor, ele aprendeu alguma lição. A propósito, em suas memórias, capítulo Democrata, subtítulo O Mastro foi cortado por uma arma autógena, Vladimir Putin dá um exemplo diretamente oposto do trabalho do mesmo FSB. Relembrando a dispersão dos soviéticos em outubro de 1993 e comparando como aconteceu em Moscou e São Petersburgo, Vladimir Putin disse o seguinte, é importante que então, como em 1991, não houvesse mais divisão entre as agências de aplicação da lei. A liderança do departamento do FSB, e então chefiada por Viktor Cherkezov, desde o início declarou seu apoio ao prefeito. Realizou uma série de medidas para deter extremistas que faziam provocações, iam explodir alguma coisa, desestabilizar a situação. Foi aí que tudo acabou. Ou seja, quando se trata de construir uma democracia administrada, o FSB apresenta excelentes resultados. Mas assim que o FSB de São Petersburgo tentou controlar o negócio, não deu em nada, tudo saiu do controle. Agora resta encontrar peitos que acreditariam nesta versão. Uma das figuras-chave do FSB de São Petersburgo na época era, é claro, Viktor Cherkezov. Faz sentido dar uma olhada mais de perto neste oficial. De 1988 a 1992, ele foi o chefe do Departamento de Investigação do Departamento de Leningrado da KGB AF-BMBR. Antes disso, por vários anos, Viktor Vazilevich trabalhou no 5º Departamento da Diretoria da KGB para Leningrado e região de Leningrado e, como mencionado acima, foi lembrado por sua luta contra os dissidentes. Nos círculos dissidentes, Viktor Cherkezov tornou-se famoso, em particular, pelo fato de que, preenchendo o protocolo de interrogatório de Rostislav Evokimo, membro do Sindicato do Povo, que acabou recebendo 5 anos de regime estrito e 3 anos de exílio, ele chamou Viena de capital da Suíça. E o próprio Evokimo mais tarde, 15 de fevereiro de 2000 no jornal Segodnia, descreveu o estilo de trabalho de seu ex-investigador da seguinte forma, isto é, leis partidárias. Certa vez, foi Viktor Cherkezov quem falou na televisão de Leningrado e mostrou aos telespectadores um velho fax que me foi apreendido durante uma busca, explicando que era um dispositivo superespião feito para mim pelos serviços secretos do Ocidente. Viktor Cherkezov também foi lembrado pelo fato de que, em 1988, ele iniciou o último caso na URSS sob o artigo 70 do Código Penal da RSFSR, Agitação e Propaganda Antissoviética, contra o ramo de Leningrado do Partido União Democrática no fato de ter sido distribuído por integrantes do jornal do Partido Palavra Livre. Yuli Ribaco, que era membro da União Democrática, mais tarde deputado da Duma Estatal da Assembleia Federal da Federação Russa, lembrou que prisões e detenções não ocorreram apenas porque o soviete supremo da URSS cancelou o artigo 70 do Código Penal do RSFSR no tempo. Mais tarde, por exemplo, em dezembro de 2004, em um artigo publicado no jornal Konsomovskai Apravda, como diretor do Serviço Federal de Controle de Drogas, Viktor Cherkezov afirmou que, como muitos de seus colegas, sempre guardou os interesses dos Estados, não esforçando-se a todo custo para quebrar o destino das pessoas em prol da ideologia que prevaleceu no último período de existência da URSS, que evoluiu rapidamente para a loucura. Instou a lembrar autocontenção, a supressão do espírito de ganância, refreando as tentações de que está repleta a era do capitalismo subdesenvolvido e instável, porque tal abordagem é a única alternativa para repetir o destino vergonhoso do renasceu à nomenclatura soviética. Pesquisadores atenciosos da vida e trajetória profissional de Viktor Cherkezov acreditam que sua única conquista séria no campo do combate ao inimigo interno foi o caso Pavlov, um funcionário da inspeção atômica do Registro Marítimo do Estado, que transferiu algum segredo informações sobre submarinos soviéticos aos serviços especiais da Alemanha e dos Estados Unidos. Por sua exposição em 1984, Cherkezov recebeu a Ordem da Estrela Vermelha. No entanto, Viktor Cherkezov não perdeu a atenção para a ideologia ainda mais tarde, já chefiando a diretoria do FSB para a Sente foi absolvido pelo Tribunal de Todas as Acusações. Em seu livro The Catcher in Lies, Valeria Novodvorskaya, referindo-se à detenção inicial do capitão Nikitin, descreveu Viktor Cherkezov da seguinte forma, resta rezar pelo planejado sem ter caçador dissidente e atual. Quando em 1992 o caso do golpe alimentar deu em nada, quando todo o hype em torno da investigação do Grupo Sali diminuiu, Viktor Cherkezov foi nomeado chefe do Departamento do Ministério de Segurança da Rússia para São Petersburgo, Petersburgo e a região de Leningrado. Antes de Cherkezov, desde 1991, Sergei Stepachin era o chefe da diretoria da Agência Federal de Segurança da RSFSR para São Petersburgo e a região de Leningrado, com o posto de diretor geral adjunto da AFB da RSFSR. Depois que Sergei Vadimovych foi trabalhar em Moscou, o chefe do Departamento de Investigação da Diretoria de Leningrado, agora o MBR da Federação Russa, Cherkezov foi o principal candidato ao cargo vago. O aparecimento, como observou Valeria Novodvorskaya, de um caçador de dissidentes como candidato a um cargo tão alto e responsável, provocou toda uma tempestade de indignação entre os deputados da Câmara Municipal de Leningrado, o que causou um novo escândalo grave. Uma delegação representativa da intelectualidade da cidade chegou ao prefeito Anatoly Sobchak. Ele fingiu estar extremamente surpreso e intrigado com a nomeação de Cherkezov e prometeu aos caminhantes discutir pessoalmente esse problema com Boris Yeltsin. Mas no final, ele não fez nada. Como já mencionado, os deputados do Lensoviet aderiram energicamente ao caso. Como o colunista Boris Vichelsky do Novaya Gazeta observou em janeiro de 2005, em 20 de novembro de 1992, a sessão do Conselho Municipal de Leningrado, por maioria de 117 votos, 27 deputados votaram contra e 15 deputados se abstiveram. Adotou um apelo a Boris Yeltsin exigindo cancelar a nomeação de uma pessoa que participou na Organização de Julgamentos Políticos contra Participantes no Movimento Democrático dos anos 80. No entanto, o resultado desse apelo foi bastante inesperado. Em 13 de dezembro de 1992, o então chefe do Ministério da Segurança da Rússia, Viktor Baranico, afirmou que a nomeação de Viktor Scherkezov foi acertada com o prefeito de São Petersburgo, Anatoly Sobchak. Levando em consideração a interpretação oficialmente reconhecida da personalidade de Anatoly Sobchak como um verdadeiro democrata e assim por diante, seu consentimento para a nomeação de Scherkezov realmente parecia paradoxal. Mas agora que sabemos que tipo de democrata Anatoly Alexandrovich realmente era e o que o ligava ao escritório, esse acordo não deveria ser surpreendente. Em março de 2003, a revista Profil, nº 10, 328, de 10 de março de 2003, publicou um artigo de Natália Zukova, refém do Norte-Oeste, dedicado a previsões sobre a renúncia iminente de Viktor Scherkezov do cargo de pleno e potenciário representante do presidente da Federação Russa no Distrito Federal do Noroeste. O autor do artigo, falando sobre a carreira do general Scherkezov, notou que em 1992, cercado por Sobchak, o pessoal dos serviços especiais ganhava cada vez mais peso de aparato. Sem a ajuda deles, o prefeito professor simplesmente não conseguiria administrar a cidade. E, portanto, assim, por princípio, Sobchak, é claro, não queria provocar um escândalo em torno da figura de Scherkezov e estragar as relações com seu colega, Putin. Além disso, observou o autor de Profile, embora o prefeito não gostasse do novo chefe do departamento do MGB, ao mesmo tempo sabia que não havia surpresas a serem esperadas dele. Segundo rumores, Sobchak falou repetidamente no sentido de que Scherkezov sempre serve àqueles que possuem o poder. O poder na cidade pertencia a ele, Sobchak, e no campo, a Yeltsin, que simpatizava bastante com o prefeito democrata de São Petersburgo. O início da década de 1990 foi de fato o momento em que o escritório penetrou ativamente não apenas em vários movimentos sociais e políticos, mas também, o que foi muito importante. Nos círculos criminais e empresariais, construir uma democracia administrada, por um lado, exigia cortar a oposição correta da de errada e, por outro lado, é claro, também exigia dinheiro. Muito dinheiro. E, a esse respeito, o golpe alimentar de 1991 a 1992 foi uma excelente maneira de reabastecer o caixa do escritório. E agora a questão é, o que Dmitry Medvedev fez durante este período extremamente interessante da história da Rússia e, em particular, da cidade Nuneva?